Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Estamos com um córum de cinco diretores, portanto aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Mas antes aqui de fazer os comunicados do dia de hoje, registrar que ontem foi o dia internacional da mulher. E assim, nossa homenagem, nossa homenagem da Agência Nacional de Energia Elétrica a todas as mulheres do Brasil. Em nome da nossa diretora, da nossa colega aqui de colegiado, a doutora Elisa, parabenizamos as mulheres. E se tem uma coisa que o mundo está aprendendo com essa pandemia, que agora em março já completa um ano, é o senso de coletividade. É essencial para o sucesso de qualquer ação, a coletividade. E para uma vida em sociedade, bem-sucedida, não pode haver espaço para preconceito de qualquer tipo. E na ANEL, nós somos todos do mesmo time. Aqui cultivamos o respeito, o trabalho em parceria, para atingir o nosso objetivo comum, que é entregar à sociedade brasileira a melhor regulação para o setor elétrico. Então, mulheres da ANEL, minhas amigas servidoras e colaboradoras dessa agência, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E obrigado, obrigado pelo trabalho valoroso que vocês entregam diariamente ao povo brasileiro nesta agência. Parabéns, mulheres. Abra a palavra os diretores. Bom, bom dia a todos. Como disse o diretor André, antes de começar a pauta, eu também gostaria de destacar a celebração do Dia Internacional da Mulher, que ocorreu ontem, dia 8 de março. É o cumprimento, então, às servidoras da agência e às profissionais do setor elétrico. Acho que nesse ano, eu não poderia deixar de destacar o papel das mulheres na linha de frente ao combate à pandemia de Covid-19, tanto nos hospitais quanto nas equipes de desenvolvimento de vacina e estudo do vírus. Mulheres têm dado uma valorosa contribuição nesse período difícil, às quais temos muito a agradecer. Também quero destacar a sobrecarga de trabalho para as mulheres durante a pandemia, com jornadas duplas ou triplas. As cobranças são grandes, o estresse e o cansaço também. E ainda assim, a gente viu nossas colaboradoras cumprirem suas funções com muita competência, dedicação, zelo e extremo senso público. Eu não quero, com essas palavras que acabei de falar, romantizar a situação e dizer que as mulheres dão conta de tudo. Pelo contrário, essa situação está longe de ser a ideal. Mas me sinto aqui na obrigação de agradecer e reconhecer o esforço de todas vocês em um período tão desafiador. Vocês são extraordinárias e merecem a nossa homenagem, ontem, hoje e sempre. Senhores diretores, em 2005, ingressa no curso de análise de sistema de computação, o curso a qual concluiu ainda uma menina em 2008. E no seguinte ano, a mestrada inicia a sua pesquisa em metodologia e simulação de leilão simultâneo e combinatório para novos empreendimentos de geração de energia elétrica, o qual concluiu em 2011. Já a doutoranda entre 2011 e 2015 conclui numa universidade de maior renome do país, a Unicamp, com a tese em leilões combinatórios, no qual propôs abordagens computáveis para o setor elétrico brasileiro. Essas, senhores diretores, até ontem, chamada de uma menina, hoje é a doutora Elisa Bastos Silva, que saiu de Goiânia. Uma menina galgou por seu espaço no meio universitário e depois de pesquisar o setor elétrico brasileiro e atuar no Ministério de Minas e Energia, foi indicada para a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica e aqui eu gostaria de ressaltar a primeira diretora doutora desse colegiado. Mulheres, senhores diretores, economista triplamente especialista em contabilidade, em auditoria e em economia também, contribui ativamente com o setor elétrico há mais de 34 anos. Depois de superintendente da Eletro-Sul, conselheira de Furnas, da Eletronorte e da Petrobras, também chefe da assessoria especial de assuntos econômicos do Ministério de Minas e Energia, por um longo período, tornou-se irrefutável o seu nome para a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia e hoje lidera um dos projetos mais aguardados e mais comentados do setor elétrico brasileiro, a modernização. E aqui, senhores, fica claro que estou falando de doutora Marisete Dadaudio Pereira. Mulheres, senhores diretores, mãe de dois, advogada com mais de 20 anos do setor elétrico, especialista em direito e economia de empresa pela Fundação Getúlio Vargas, em abril de 2019, assumiu como conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde já havia sido consultora jurídica. Essa, senhores diretores, é minha amiga, doutora Rosiane Santos. Mulheres, senhores diretores, advogada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em direito de empresa e mestre em regulação, é membro do Impoderec, iniciativa que se propõe a dar mentoria a jovens mulheres que estão ingressando no mercado, depois de ocupar diversos cargos de conselheira fiscal, de administração, hoje comando o regulatório de uma das maiores empresas, se não a maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras. Não o suficiente, ainda é professora da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona negócios de energia, e aqui, senhores, estamos falando da doutora Vládia Viana Regis. Mulheres, senhores diretores, uma das cabeças idealizadoras do Elas Existem, que se propôs a reconhecer mulheres com formação sólida e grandes contribuições para o setor, é economista, que há mais de 15 anos presta relevante serviço para o Ministério de Minas e Energia, atuando na formulação das políticas públicas, é conselheira de uma das maiores usinas do país, Belo Monte, já atuou ativamente nos conselhos dos principais e mais estratégicos das estatais brasileiras. É voz ativa no Ministério de Minas e Energia, atuando com destaque na matéria modernização. Idealizou ao lado de suas colegas o Imponderec, e que, nos momentos vagos, senhores, ainda escreve sugestões de filme e séries nas suas redes sociais, no qual eu já aproveitei bastante. E aqui, senhores diretores, falo de doutora Agnes Costa. Mulheres, senhores diretores, advogada com mais de 20 anos no setor, é especialista em Direito de Empresa, mestre, doutora pela USP, em Energia Elétrica, depois de ocupar a função de gerente jurídica da Câmara de Comercialização, foi alçada a vice-presidente do conselho daquela casa. A PHD em Energia é professora em Direito Regulatório. Essas, senhores, é a nossa amiga, doutora Solange Davi, que tanto tempo ladiou todos nós em grandes eventos do setor elétrico, como conselheira da Câmara de Comercialização, onde exerceu a função da vice-presidência. Mulheres, senhores diretores, advogada, mestre em Economia, é doutora em Políticas de Energia e Mercado Europeu e muito atuante no setor e, em especial, na ANEL, onde sempre traz posicionamentos muito bem embasados e com atuação no setor, que começou em 1989, hoje atua não só no Brasil, mas no mercado europeu, sendo reconhecida em vários prêmios internacionais, leciona em diversos cursos especializados. Falo aqui, obviamente, da minha querida professora, doutora Maria João Rolim. Mulheres, senhores diretores, com quase 20 anos de experiência no setor, parte de sua história inclui a atuação destacada no Ministério de Minas e Energia, é economista, comestrado na área e doutorado em Engenharia da Produção, foi professora da Universidade Federal de Santa Catarina, é conselheira da Câmara de Comercialização, hoje é presidente da Associação Eólica, a AB Eólica, é mãe de dois. E aqui, senhores, eu estou falando uma breve história da doutora Elbia Guanum. Senhores diretores, essas são apenas partes das mulheres que todos os dias se desdobram e atuam no comando desse setor, que é o nosso setor. A história dessas mulheres e das inúmeras outras que se confundem com a história do próprio setor elétrico brasileiro. É com elas que todos os dias aprendemos, nos aprimoramos e avançamos. Sinto-me honrado de fazer parte desse setor, que cada dia avança mais em torno de princípios nobres e que está em constante modificação, cabendo a mim destacar a relevante contribuição que essas, e uma infinidade de mulheres, traz para o setor elétrico brasileiro. São histórias de sucesso, como as da doutora Marisete, a da doutora Elisa, nossa colega de colegiado, doutora Rosiane, doutora Elbia, doutora Agnes, doutora Fládia, doutora Maria João Rolim, doutora Solange, dentre tantas outras positivas que sejam destacadas com mais frequência. Todos nós devemos, em nosso dia a dia, sem que nos apeguemos a uma data específica, em ponderar as mulheres à nossa volta e dá-las reais oportunidades, tratando-as como iguais, mas notadamente com atenção à equidade para que equilibremos as diferenças. E o Brasil e toda a nossa sociedade, que é o Brasil e toda a nossa sociedade que ganha com a expansão das oportunidades para as mulheres. Registro aqui, portanto, meus parabéns para toda essa história de força, de luta, de garra e faça o voto. Cada vez possamos comemorar histórias positivas, em nome da minha mãe, Maria do Socorro, em nome da minha esposa, doutora Silvia de Oliveira, também advogada do setor elétrico brasileiro, que eu desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres da nossa casa, do setor elétrico e do Brasil. São os meus votos, senhores diretores. Obrigado. Excelente registro, doutor Efraim. Parabéns, doutora Elisa. Excelente registro também, doutora Elisa, que nos representa aqui no colegiado. Diretor André, eu gostaria também de fazer uma breve manifestação aqui em homenagem às mulheres. E eu gostei muito de todas as referências que o diretor Efraim fez em relação às mulheres que atuam no setor elétrico. E eu sempre digo assim, graças a Deus, sorte do setor elétrico de ter tantas mulheres, e ele citou algumas. E eu quero fazer uma referência que sempre me chamou muita atenção, desde a época em que eu era estudante de engenharia elétrica. E eu acho que todos os que estudaram engenharia elétrica vão lembrar de um processo que era muito usado na engenharia, e é muito usado na engenharia, que são as transformadas de Clark. E muitas vezes nós esquecemos que esse Clark, ele vem de Edith Clark, que foi possivelmente a primeira mulher engenheira eletricista no mundo. Uma americana que estudou engenharia elétrica na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York. Depois fez mestrado no MIT, seguramente a primeira mulher a fazer mestrado em engenharia elétrica. Então, quando eu vejo uma homenagem como essa, eu lembro de Edith Clark como sendo uma dessas mulheres que abriram janelas para a engenharia e abriram oportunidades para todas as mulheres que hoje atuam no setor elétrico. E eu não posso deixar de também repetir aqui alguns dos nomes que o diretor Efraim se referiu. Eu acho que é importante nós lembrarmos que o setor elétrico tem mulheres como, além de Edith Clark, que fez isso, né? E fez, abriu esse campo imenso para a participação das mulheres na sociedade, né? Mais do que no campo da engenharia, mas na sociedade. E faço referência aqui a alguns dos nomes que o diretor Efraim fez, como a Rose Santos, nossa amiga Rose Santos, a Thalita, que atuamos na CCE, importante atuação na CCE, a Solange Ribeiro, da Neo Energia, uma das lideranças do setor elétrico, a Solange, a Ângela, que trabalha na Light, também uma das lideranças do setor elétrico, todas mulheres extraordinárias, além de atuarem, de pessoas que atuam nas várias empresas do setor elétrico, quero também fazer coro aqui ao diretor Efraim, ao citar uma das pessoas que lideram o setor elétrico e tem uma relação especial com a ANEL, que é a Marisette, que é a secretária executiva do Ministério, que eu costumo dizer que ela é mais do que a secretária executiva, ela é a vice-ministra de Minas e Energia, que tem aí um papel importantíssimo no setor elétrico, em tudo que está acontecendo ou que aconteceu, seguramente, tudo que aconteceu nos últimos 15 anos no setor elétrico teve a participação importante, participação e decisiva, participação da nossa querida amiga Marisette, que é ao lado da Agnes, que cria e valoriza muito o trabalho das mulheres, com o seu, também repetindo aquilo que disse o diretor Efraim, no seu hashtag, sim, elas existem, que foi muito bem lembrado pela diretora Elisa quando tomou posse aqui na ANEL. A diretora Elisa, que é a segunda mulher a fazer parte do colegiado e com toda a competência com que desempenha a sua atividade e valoriza e orgulha todas as mulheres pelo trabalho que tem aqui na agência e faço referência à primeira mulher que tomou posse na diretoria, no colegiado da agência, a diretora Joíza, que continua, atuou de forma brilhante aqui no nosso colegiado e continua atuando no setor elétrico. E faço uma homenagem a todas as mulheres que atuam na ANEL. E aqui nós temos, além da diretora Elisa, nós temos as diversas assessoras na diretoria, eu conto 12 assessoras, três assessoras institucionais também na diretoria, uma mulher superintendente, a nossa querida Camila, três superintendentes adjuntas, as diversas outras mulheres que trabalharam aqui na agência e que atuam hoje em outras instituições, outros órgãos, e aqui eu cito a Camila também, que hoje está atuando no Ministério de Minas e Energia, e para homenagear todas as mulheres que atuam de forma tão competente na agência, eu cumprimento as minhas três assessoras, a Ludmila, a Larissa e a Vânia. E eu finalizo cumprimentando também, da mesma forma que fez o diretor Efraim, cumprimentando a minha esposa, que hoje não atua no setor elétrico, a Iara, a Iara Guerra, que não atua no setor elétrico hoje, mas durante quase 15 anos atuou no setor elétrico, inclusive trabalhando aqui na ANEL, na assessoria do diretor Afonso Henriques, a primeira diretoria da agência, e depois atuou também no Ministério de Minas e Energia, trabalhando muito próximo da própria Marisete, que eu citei. Então, também faço aqui cumprimento a minha esposa e a Ara Guerra para fazer uma homenagem a todas as mulheres que, embora não atuando no setor elétrico, movimentam e abrem janelas para todas as mulheres na nossa sociedade. Então, parabéns, felicidades, não só pelo dia, mas pelo ano das mulheres que, como disse a diretora Elisa, tem tido uma atuação extremamente relevante nesse momento tão difícil que nós passamos no nosso país e no mundo. Senhoras diretores, eu saúdo todos, dando um bom dia especial para a doutora Elisa. Essa de ser decano e falar por último tem as suas vantagens e desvantagens, e aí sobrou muito poucas pessoas para citarmos na nossa fala. Mas, na realidade, nós temos uma infinidade hoje de profissionais que compõem o setor elétrico brasileiro que tem trazido com a diversidade, tem tornado o setor mais leve e tem tornado ele muito melhor. Aqui, o diretor Efraim citou, doutor Elvio, doutora Elisa e também doutora Andréa, doutora Marisete, companheira de primeira ordem aqui da ANEL. Estamos sempre muito juntos nas decisões que impactam o país na área de energia elétrica e apenas para destacar, doutor Elvio, os últimos ministros que eu tenho lembrança, todos passaram e a doutora Marisete lá está, lá permanece. Sinal da sua resiliência, mas principalmente da sua extrema competência à frente do Ministério de Minas e Energia, hoje, ao lado do ministro Bento Albuquerque. E, desde quando eu estudei engenharia lá atrás, sempre as aulas eram muito chatas, era um ambiente muito... Era mesmo, viu, Sandoval? extremamente competitivo. Me lembro que as meninas que se encorajavam de fazer o curso de engenharia por todas as dificuldades, até o próprio preconceito que existia à época, o clube de... A área de engenharia, as aulas eram chamadas de clube do bolinha e, não raro, as meninas eram chamadas de luluzinha porque eram a única dentro daquele grupo de homens. E, quando cheguei aqui na ANEL também, experimentamos um ambiente de preconceito e a área que eu atuei historicamente foi a área de fiscalização, existia uma regra à época, que não era uma regra escrita, mas era uma regra que era executada na prática, que a área de fiscalização era um local para homens e engenheiros. O tempo mostrou que nós estávamos, nós, ou o próprio período, que o contexto estava errado. Hoje, a área de fiscalização é administrada juntamente com o superintendente por uma mulher competente técnica especialista da ANEL, que é a doutora Jaqueline. E aí, eu poderia citar aqui várias outras mulheres que fazem o setor elétrico, mas já foram muito bem lembradas. A doutora Solange, que durante muito tempo esteve na CCE. A doutora Elbia, e desnecessário falar da competência, do sucesso, basta nós olharmos para o sucesso da fonte eólica e automaticamente fazermos a transposição para a doutora Elbia. Teve seguramente e é a responsável pelo grande sucesso da fonte eólica no Brasil, mas também por várias discussões que ela faz parte, que ela participa e ela ajuda no crescimento do setor. A ANEL, o doutor Elvio reportou bem, temos hoje diversas mulheres na liderança da agência e essa tendência ela tende, claro, a aumentar com o tempo, uma vez que a diversidade ela tem sido a chave para o sucesso de todas as instituições e na ANEL não poderia deixar de ser diferente. Temos hoje duas mulheres que já fizeram e fazem parte do conselho da agência, doutora Joíza, teve contribuições importantíssimas na sua passagem pela agência e até hoje influencia o setor elétrico brasileiro com a sua forte e destacada formação acadêmica, o que também em grande medida é uma das grandes características da doutora Elisa, que hoje faz parte da diretoria da ANEL e muito nos honra com a sua presença aqui no colegiado. E, diretores, eu queria só fazer um último comentário que foi o que nós fizemos ontem na reunião administrativa. As instituições, de uma forma geral, quando elas, as mulheres alçam postos nessas instituições, muitas das vezes ela, isso acontece de forma excepcional ou também para aderir eventualmente a um conceito de diversidade. Mas o tempo tem mostrado que não é apenas isso. As contribuições são valorosas e, a cada vez mais, as instituições e o país ficará melhor quando nós respeitarmos e construirmos junto essa grande nação, homens e mulheres juntos para desenvolvermos o nosso país. Então, são minhas singelas palavras, eu também gostaria de parabenizar a todos, sem exceção, pelas belíssimas palavras que proferiram hoje em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. E é isso, senhores diretores, doutor André, muito obrigado pela oportunidade de poder falar de forma especial às mulheres que fazem o setor elétrico brasileiro. Obrigado, diretor Sandoval. Então, as mulheres, tanto da ANEL como aquelas, como disse o diretor Sandoval, que fazem o setor elétrico brasileiro, estão devidamente homenageadas e, de novo, render aqui nossas reverências à nossa diretora, à doutora Elisa, que, em nome dela, então, nós cumprimentamos todas as mulheres, tanto da ANEL como do setor elétrico brasileiro. É um excelente registro de todos os diretores e vamos dar, então, aqui continuidade à nossa reunião. Diretora Elisa. Pois não, diretora Elisa. Em nome de todas as mulheres, eu agradeço a palavra de vocês quatro. Registrado, parabéns. Vamos, então, aqui aos informes do dia de hoje. Quarta-feira, portanto, amanhã, será realizado a audiência pública número 4-2021 para aprimorar a proposta de concedilização dos atos normativos em atendimento à portaria 6.405-2020. Os interessados devem fazer exposição oral durante a audiência. Os que tiverem interesse devem encaminhar os seus vídeos até ao meio-dia de hoje, 9 de março, para a agência. Já na quinta-feira, dia 11, termina o prazo de contribuições para a consulta pública número 1-2021, referente ao alcance da universalização rural da Companhia de Electricidade do Estado da Bahia, Coelba, e dos municípios de sua área de concessão. Também na quinta-feira, dia 11, será realizada a audiência pública que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da CELP, Companhia Energética de Pernambuco, que vai vigorar a partir de 29 de abril de 2021. A definição dos correspondentes limites do DEC e FEC também estão em debate. Já na sexta-feira, dia 12, termina o prazo de contribuições para a consulta pública número 2-2021, que visa obter subsídios sobre o aprimoramento do submódulo 1.1, adesão à CCE, dos procedimentos de comercialização do PDC. E, para finalizar os informes do dia de hoje, o dia que está caracterizado como o dia de homenagem às mulheres aqui pelo nosso colegiado, vamos apresentar um vídeo que explica aos consumidores o que fazer em caso de falta de energia, explicando a diferença entre as responsabilidades da distribuidora que deve reestabelecer o serviço e da ANEL a quem cabe fiscalizar os serviços e estabelecer limites de qualidade para essas empresas. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Faltou energia no bairro. Você sabia? É responsabilidade da distribuidora restabelecer o fornecimento de energia, pois ela possui profissionais e equipamentos adequados para o serviço. A empresa possui número de contato para você avisar sobre a falta de energia. A ANEL, como agência reguladora, fiscaliza para os serviços prestados. Quando a distribuidora não presta esse serviço de maneira adequada, é obrigada a compensar financeiramente os consumidores. Além disso, se a distribuidora não resolver o problema, o cliente pode reclamar na ouvidoria da ANEL. Assim, o registro de reclamação na ANEL auxilia a agência a fiscalizar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. Então, fique ligado! Se faltou energia, acione a distribuidora para o restabelecimento da energia. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, projetado o vídeo institucional que agora passa a ser disponibilizado no nosso endereço na internet, solicito ao secretário-geral aprovação. antes de entrar aqui na pauta, concluídos os informes, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da sexta reunião pública ordinária da diretoria, que foi a reunião de terça-feira passada. Então, em votação a ata da reunião passada. Eu aprovo a ata. Diretor André, como eu não estava presente na reunião passada, eu vou me abster aqui da votação. Eu aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Em todos os participantes da reunião concordando, declaro assim, aprovada por unanimidade dos votantes, a ata da sexta reunião pública ordinária da diretoria de 21. Solicito ao secretário-geral agora que apresente os pedidos de preferência ou de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaria de prestar a minha homenagem à doutora Elisa em nome de todas as mulheres que são companheiras e próximas a gente e também como as nossas colegas de trabalho aí na ANEL. Passando isso, vamos à ata. A sétima reunião pública ordinária conta com 27 processos, o bloco com 19 itens. Foram retirados de pauta os itens 1, 7 e 8. Publicados pedidos de sustentação oral para os itens 4, 6 e 14. Pedidos de preferência para os itens 4 e 14. Esclarecemos ainda que os processos do bloco tiveram votos e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiro os itens do bloco do item 9 ao 27, exceto o item 14 que foi destacado do bloco. Posteriormente, na sequência, os itens 2, 4, 5, 3, 6 e 14. É o que tínhamos a informar, senhora diretora e senhores diretores. Obrigado, secretário-geral. Então, apresentado a ordem, vou submeter aos senhores diretores o julgamento do bloco. Portanto, está em votação o bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Diretor Efraim. Eu também aprovo o bloco, senhores diretores. Me perdoem, eu demoro. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo todo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação do bloco, de todos os itens do bloco, constantes da sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2. Processo. 48.500.005037.0020-71. Assunto. Homologação das tarifas de energia, TE, e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, referentes a light serviços de eletricidade, SA e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário anual de 2020, 2021. Diretor relatou, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e informa ainda que não há pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário. Cumprimento também o procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, que fez aniversário ontem no Dia Internacional das Mulheres, já o parabenizei, e também cumprimento a todos que nos acompanham hoje por ocasião desta reunião pública ordinária. A Light é concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica, sediado na cidade do Rio de Janeiro, e atende cerca de 3,9 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a fatura anual da ordem de 10,8 bilhões de reais. Em 10 de março de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário anual da companhia, da concessionária, conforme resolução homologatória 2667, de 2020, por meio da qual as tarifas foram, em médias, reajustadas em 6,21%. 21%. Em 11 de fevereiro de 2021, a Light, por meio da carta 2 de 2021, encaminhou informações para apuração de componente financeiro relativo a estorno de crédito de ICMS, ocasionado pela alteração na legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro, resolução CERFAES 312, de 21 de setembro de 2018. Em 4 de março de 2021, a Light, por meio da carta 4 de 2021, solicitou a inclusão no presente processo tarifário de item financeiro extraordinário referente à devolução de créditos fiscais oriundos da incidência declarada inconstitucional de PIS e COFINS sobre a base do ICMS. Em 4 de março de 2021, a SGT, por meio da nota técnica 31 de 21, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da distribuidora. Em 5 de março de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Light as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. Senhores diretores, eu queria também consignar que também houve reunião entre esta relatoria, a presidência da Light e o presidente do Conselho da Light para discussão do presente processo tarifário. Senhores diretores, é o que temos a relatar. vamos ouvir a manifestação da Procuradoria Geral da ANEL. Senhor diretor geral, senhores diretores, senhora diretora, bom dia. Doutor Sandoval, muito obrigado pela lembrança do meu aniversário, não só pela lembrança como pela ligação. Esse caso de reajuste tarifário, aplicação direta da fórmula contratual e eu apenas chamo a atenção com muita alegria para já a menção no relatório do voto relator em relação à consideração de crédito de PIS e COFINS, o que deve ser festejado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Bem, senhores diretores, o reajuste tarifário anual da Light conduzirá, se aprovado por este colegiado, a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,75%, sendo de 11,83% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,67% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Nós temos uma apresentação técnica para que seja detalhado o cálculo do processo tarifário, mas, entretanto, eu gostaria de consignar que, como eu citei no voto, na etapa de relatório do voto, o reajuste médio no ano de 2020 foi de 6,21%, sendo consumidor de baixa tensão 5,98%. No presente processo tarifário que estamos trazendo, o efeito médio, ele praticamente é o mesmo do ano passado, dos consumidores de baixa tensão, essencialmente os consumidores residenciais, na sua grande maioria, o reajuste que está sendo trazido no presente processo tarifário, ele é, inclusive, menor do que foi o processo tarifário do ano passado. Ele foi, do ano passado, foi 5,98% e o presente processo tarifário, ele traz um aumento na baixa tensão de 4,67%, ou seja, mais de um ponto percentual menor para os consumidores de baixa tensão. Para os consumidores de alta tensão, o aumento ele é maior em função da grande elevação de custos na alta tensão, como vai ser apresentado no voto, essencialmente o custo de transmissão que teve uma elevação acentuada no período. Bem, feito esses comentários iniciais, eu passo, solicito ao doutor secretário-geral, doutor Ricardo, que, por favor, chame a apresentação realizada pela SGT para detalhamento do processo tarifário. Bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Godoy de Lima e hoje apresento o resultado do reajuste tarifário anual de 2021 da Light. O efeito médio da Light ficou em 6,75%, sendo composto por esses itens apresentados, dos quais encargos setoriais, custos de transporte, custos de energia e receitas irrecuperáveis compõem a parcela A, ficando respectivamente com 3,72%, 5,15%, 7,77% e 0,16%. Os custos de distribuição que compõem a parcela B ficaram em 1,58%. Já os componentes financeiros, nesse ano, ficaram em menos 2,52% e o efeito da retirada dos financeiros do processo anterior ficaram em menos 9,12%. O quadro apresenta o efeito que ficou diferenciado entre a alta tensão e a baixa tensão e esse efeito maior na alta tensão se deve principalmente ao aumento dos custos de transmissão, ficando aí, portanto, em 11,83% e na baixa em 4,67%. Neste slide apresentamos os destaques dentro de cada componente. a CDA Conta Covid dentro de encargos setoriais ficou com 4,22% e representa o pagamento da Conta Covid pelos usuários. Em transporte, o efeito combinado de Rede Básica e Rede Básica Fronteira ficou em 4,23% e decorreu devido às publicações das resoluções 2725 e 2726, ambas de 2020, que atualizaram valores de receita anual permitida e de tarifa de uso do sistema de transmissão. Em compra de energia, o destaque ficou por conta de Itaipu com 2,39% devido à variação do processo do ano passado do dólar de 4,33 reais para 5,42 reais no atual processo e o contrato bilateral com a UTE norte-fluminense ficou em 3,89% de impacto devido principalmente à variação que teve o dólar e também ao IGPM. Em relação à parcela B, o IPCA com 4,98% foi o que deu o maior impacto. Em relação aos financeiros, conforme se verifica no quadro, o maior impacto ficou por conta da CVA em processamento de energia em 8,64%, principalmente por causa do aumento dos custos de Itaipu. Em contrapartida, a reversão da conta Covid ficou em menos 12,39% refere-se aos empréstimos realizados nessa conta e pagos através da CDE contra a Covid. E também temos um destaque para o crédito do PIS-COFINS que ficou em menos 3,46% e ocorre que a Light possui créditos habilitados pela Receita Federal e a despeito da metodologia de reversão nas tarifas ainda está em discussão via consulta pública 5 de 2021, a empresa solicitou a inclusão desse montante de 374 milhões na forma de um diferimento. No ano passado, a tarifa B1 da Light custava R$ 663,11 por megawatt ou hora e ocupava a quarta posição quando comparada aos demais concessionários do país. Esse ano com o reajuste ela vai para a terceira posição com R$ 694,04 por megawatt ou hora. Este gráfico ele compara a evolução da tarifa residencial B1 comparada aos índices GPM e IPCA e conforme se observa no gráfico o IGPM variou 93,93% o IPCA 57,92% e a tarifa B1 80,94% ficando entre os dois índices. A tarifa ela é composta por 31,9% de custo de energia 15,2% de custo de distribuição 8,9% de custo de transporte 11,3% de encargos setoriais 1,4% de receitas recuperáveis e 32,1% de impostos Com isto eu concluo a apresentação e agradeço. Bem, senhores diretores considerando a apresentação já feita pelo Gustavo especialista da agência os pontos principais da apresentação que foram feitas eu gostaria apenas destacar inicialmente aqui no item 10 do voto onde nós temos o gráfico que mostra o efeito para o consumidor por componente tarifário então perceba que os encargos setoriais elevaram no período custo de transporte essencialmente custo de transmissão houve um aumento expressivo e isso já foi objeto de fala de todos os diretores em outros processos tarifários o custo de energia elétrica também foi expressivo e como foi apresentado o componente CVA processamento de energia ele representou mais de 8,64% apenas para destacar esse item do processo tarifário essencialmente como foi destacado na apresentação em decorrência do aumento do dólar ou seja houve uma previsão de um valor de cobertura na tarifa e esse valor foi menor em função do descolamento do custo do dólar e com reflexo na compra da cota de energia de Itaipu e aí o serviço de distribuição que é essencialmente equipes de manutenção atendimento ao consumidor e toda a infraestrutura que a distribuidora tem que colocar à disposição para prestação do serviço houve um acréscimo de apenas 1,58% o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores 9,12% como já foi falado redundando num efeito médio de 6,75% ponto que eu queria destacar também que já foi falado tanto na etapa do relatório do voto como também na apresentação feita pelo Gustavo da SGT é o fato de a distribuidora ter apontado aqui no processo tarifário componente financeiro referente ao crédito do PIS COFINS ainda que não haja metodologia concluída na agência sobre a matéria considerando os precedentes que já foram feitos aqui na agência desde o caso da SEMIG que foi relatado pelo diretor Efraim o caso da EDP Espírito Santo que desculpe a DP São Paulo que foi relatado pela minha foi pela minha relatoria e o caso da CELP que encontra-se em consulta pública ainda já houve a sinalização da utilização do crédito de PIS COFINS para reduzir o impacto tarifário para atenuar o impacto tarifário e é o que foi feito aqui no caso da Light redundando em uma redução de menos 3,46% isso decorreu como já citei na etapa do voto de uma reunião realizada com a presidência da companhia e também o presidente do conselho na ocasião houve por parte da empresa a compreensão do momento difícil para o consumidor pagar as suas tarifas em função da crise da pandemia da Covid-19 e nesse sentido a empresa reconhecendo esse cenário e principalmente a discussão que encontra-se ainda no âmbito da ANEL sinalizou com a possibilidade de diferimento desse valor de 374 milhões na forma de créditos de PIS COFINS durante o ano tarifário então feito esses comentários o ponto que também já foi destacado com relação ao valor da tarifa a tarifa ela hoje ela cresceu ela situa-se entre os valores do IGPM que no período de 2012 a 2021 cresceu 93% o IPCA nesse mesmo período cresceu 57% a tarifa teve um acréscimo maior situando-se entre o valor do IPCA e o valor do IGPM então feito esses comentários eu passo direto a leitura do dispositivo que diante do exposto que consta dos autos do processo 48.500 005037 de 2020 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Light Serviços de Eletricidade ECA a vigorar a partir de 15 de março de 2020 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da distribuidora de 6,75% sendo 11,83% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,67% para os consumidores conectados em baixa tensão voto também por fixar as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e as tarifas de energia elétrica aplicada aos consumidores da Light também voto por estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Light de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária este é o voto senhores diretores em discussão bom senhores diretores só destacar nesse processo da Light primeiro parabenizar a condução da instituição pelo diretor Sandoval nessa preocupação que todos temos com a desoneração tarifária tive recentemente visitando a Light onde tive a oportunidade de estar com o doutor Firmino Sampaio presidente do conselho e o doutor Nonato presidente da empresa que estão fazendo um grande trabalho à frente da distribuidora e também parabenizá-lo a sensibilidade que tem que a diretoria da Light tem com a agência sobre a liderança do diretor Sandoval chegou-se a um diálogo em bom termo o uso de créditos do PIS COFINS que foram retirados da base no cálculo da tarifa foi retirado da base do ICMS acho que foi um é um trabalho importante considerando que vivemos um ano delicado de pressão tarifária onde ficou muito bem colocado aqui a questão da variação do dólar que impacta a energia de Itaipu e conforme nos mostrou o Gustavo Godoy em sua apresentação a compra de energia está contribuindo com um aumento de 7,77% em grande parte Itaipu sendo responsável por 2,39% pela variação do dólar sai um dólar que estava na casa dos 4 reais para um dólar que vem para a casa dos 5 reais além disso como o diretor Sandoval já destacou também a questão da transmissão pelos temas que já debatemos aqui no colegio vem pressionando a tarifa em valores acima de 4% temos que ter sensibilidade e encontrarmos medidas para contrapor esse movimento de elevação essa pressão tarifária e um dos elementos mais importantes que está sendo empregado nesse processo tarifário é o uso desse recurso que já está habilitado na Receita Federal por algumas concessionárias no caso da Light Star da devolução do PIS com fins que foi pago de acordo com decisão do STF a mais pelo consumidor então ele entra reduzindo o processo tarifário o que nos permite alcançar um resultado que aqui foi apresentado o resultado médio do processo tarifário da concessionária de 6,75% mas quando a gente entra nas classes tarifárias a do consumidor residencial está variando 4,60% então os consumidores residenciais da Light vão vivenciar um aumento de 4,60% e conforme foi demonstrado a gente olhando a variação do IPCA e do IGPM esse indicador apesar de a tarifa não guardar nenhuma relação com os indicadores inflacionários a gente usa essa comparação apenas para fins didáticos mas a gente observa que a tarifa ela fica aqui no mesmo patamar dos indicadores tarifários digamos assim a tarifa ela fica meio que comportada ali observando sobretudo a variação ali do IGPM e do IPCA e também destacar a questão do imposto no estado do Rio de Janeiro a gente observa do gráfico que foi apresentado que da tarifa estabelecida para a Light praticamente 32,1% em impostos tanto estadual como federal o federal está na casa dos 9% o restante é estadual que é um dos ICMS é o ICMS mais alto do Brasil na área de energia elétrica é o do estado do Rio de Janeiro e a política pública que financia subsidia toda a política pública do setor que está correspondendo a 11% no processo tarifário da Light Algum ponto mais não havendo votação Eu acompanho o relator Também voto com o relator Senhores diretores eu também acompanho o relator Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidir homologar o índice de reajuste tarifário anual da Light a vigorar a partir de 15 de março que conduz ao efeito médio a ser percebido de 6,75% sendo 11,83% para alta tensão e 4,67% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o voto conforme o dispositivo de voto do diretor relator próximo processo item 4 da pauta processo 48500000636-2019 traço 65 assunto resultado da consulta pública número 5 de 2020 instituída com o objetivo de avaliar a necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão diretor relator Sandoval de Araújo Feito Alzaneto informo que é um pedido de sustentação oral para este item Muito obrigado doutor Ricardo Para a ocasião da terceira reunião pública ordinária de 2020 realizada em 4 de fevereiro daquele ano a diretoria colegiada desta agência decidiu instaurar a consulta pública 5 compreendida entre o período de 6 de fevereiro até 23 de março com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório sobre a necessidade de eventual aprimoramento dos comandos regulatórios afetos à vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão O período de contribuição foi prorrogado até o período de 22 de maio de 2020 totalizando portanto um amplo período de debate que totalizou 106 dias primeiramente a pedido da Associação Brasileira de Transmissão de Energia Elétrica Abrat e posteriormente em decorrência da situação verificada da calamidade pública atinente à pandemia do novo coronavírus Entre os dias 3 e 10 de julho de 2020 a ANEEL com o objetivo de discutir as contribuições na CP05 reuniu-se de maneira virtual com o IDTE ABDIB Abrace e Apine e suas associadas em 31 de julho de 2020 a ANEEL participou do webinar promovido pelo grupo de estudos do setor elétrico GESEL com o tema setor de transmissão contribuições para a vida útil regulatória reforços e melhorias de equipamentos Em 27 de agosto de 2020 a ANEEL participou de outro webinar promovido pelo GESEL com o tema sistemas de transmissão aspectos regulatórios associados à revitalização do parque instalado Em 23 de setembro de 2020 a ANEEL realizou nova reunião com a Abrat para a continuidade das discussões sobre a CP05 de 2020 em complemento ao encontro do dia 9 de julho de 2020 Em 10 de setembro de 2020 a ANEEL reuniu-se de maneira virtual com a Eletrobras a pedido do grupo para tratar das contribuições recebidas no âmbito do presente processo Em 26 de fevereiro de 2020 a pedido novamente da Abrat e da Eletrobras e de diversos agentes setoriais associados à Abrat recebi os seus representantes de maneira virtual em uma reunião para discutir o tema Em 1º de março de 2021 a SRT Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM a Superintendência de Gestão Tarifária SGT a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF e a Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT encaminharam por meio da Nota Técnica Conjunta 14 avaliação final das contribuições recebidas durante a CP5 de 2020 e a revisão do relatório de análise de impacto regulatório Doravante denominado relatório de IR 1 de 2021 Senhores diretores este é o relatório Temos um pedido de sustentação oral da Abrat feito pelo senhor Tiago Aragão Bom dia a todos meu nome é Tiago Soares e eu irei apresentar a sustentação oral da Abrat em relação ao resultado da consulta pública 5 que trata do aprimoramento de comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória dos equipamentos de transmissão Após as contribuições dos agentes a alternativa escolhida pelas superintendências foi a de número 1 que mantém a regulação vigente Quanto às demais alternativas a ANEL irá se manter atenta quanto à eventual adoção As alternativas 2 e 3 elas previam o estabelecimento de RAP adicional para remunerar as transmissoras pelo risco de se operar ativos quando a vida útil se esgotou e o regulador pretende avaliar a criação de incentivos apenas se percebido uma substituição massiva de equipamentos em relação a alternativa 4 que prevê a retirada dos ativos totalmente depreciados dos atuais concessionários para que ocorra a licitação dos mesmos o regulador se propôs a avaliar condutas inadequadas e casos identificados seria indicada a licitação ao planejamento setorial o objetivo central da sustentação da BRAT é apresentar alguns pontos de atenção em relação a adoção da alternativa 4 e o primeiro deles é em relação a lei 8987 que prevê o restabelecimento do equilíbrio de forma concomitante a redução unilateral do contrato portanto é necessário que seja desenvolvida essa metodologia de reequilíbrio a segunda e última questão diz respeito a como proceder com a redução da receita de operação e manutenção do concessionário de transmissão que perde parte dos seus ativos é esperado que as transmissoras tenham uma estrutura de custos fixos e variáveis sendo que num curto prazo a tendência é que essas transmissoras não consigam reduzir quaisquer de seus custos e a redução de receita de forma proporcional provocaria perda econômica e financeira a essas empresas no médio prazo a tendência é que as transmissoras consigam reduzir seus custos variáveis mas não os fixos portanto a redução de receita de forma proporcional também tende a provocar perda a conclusão que a gente tira dessa análise é que uma vez aplicada a redução unilateral das concessões deve-se considerar que não é possível que a transmissora reduza custos fixos e variáveis imediatamente devendo-se estabelecer uma trajetória para a redução dos mesmos hoje o que a NEO pretende aplicar seria a retirada dos custos de operação e manutenção que consta na lista de módulos só que nesse custo de operação e manutenção nessa receita de operação e manutenção que consta para cada transmissora nessa mesma lista de módulos estão ali embutidos custos fixos e variáveis então é preciso fazer essa identificação e o correspondente tratamento por último é importante ressaltar aqui o tratamento dado pela NEO no estabelecimento dos custos operacionais das transmissoras existentes de modo que haja um tratamento isonômico nessa questão naquela ocasião o regulador reconheceu que há ganhos de escala ou seja os custos de pessoal material serviços e outros não crescem de forma proporcional ao tamanho do ativo que é operado pelo agente portanto não pode também o regulador reduzir esses custos de forma proporcional simplesmente porque não é possível reduzir um contrato de prestação de serviço seguros ou de aluguel imediatamente e portanto é indispensável que seja considerado esse fato bem com isso encerro a apresentação obrigado agradecemos a manifestação do doutor Tiago Aragão representante da associação e passamos a palavra à procuradoria geral da agência senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso a procuradoria não se manifestou por meio do parecer muito obrigado doutor Luiz Eduardo eu também agradeço ao doutor Tiago representante da Abrat que sempre de forma brilhante expõe os pontos de vista daquela associação e seus associados que teve oportunidade de participar de diversas reuniões com a nossa relatoria como também com a equipe técnica da ANEL que tratou do assunto bem senhores diretores o processo consiste na avaliação das contribuições recebidas durante a CP 5 de 2020 e a apresentação do relatório de AIR 1 de 2021 que examinou a necessidade do aprimoramento dos comandos regulatórios afetos à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão eu queria fazer aqui uma referência e quando este assunto foi matriculado pela primeira vez dentro da agência na realidade ele ocorreu de forma extemporânea quando da publicação de um relatório em 2018 pelo operador nacional do sistema elétrico que essencialmente basicamente recebeu as informações das empresas compilou um relatório e apresentou no CMSE naquela ocasião gerou-se toda uma preocupação de que o sistema de transmissão estaria em risco de colapso então rapidamente a agência matriculou o assunto e depois de um ano de trabalho poderíamos até ter concluído antes mas em função de todo o contexto que o país vive atualmente houve impacto nas atividades da agência mas nem todo mal nem tudo vem para o mal então acho que o fato de prorrogarmos um pouco a discussão do tema foi importante para sedimentarmos mais os conceitos e aumentarmos a convicção do relator e da equipe técnica da ANEL no encaminhamento que ora trazemos para a deliberação do colegiado então nesse sentido eu encaminho decisão no sentido de concluir a consulta pública 5 de 2020 no sentido de manter os termos da regulamentação vigente considerando que não se vislumbrou no presente momento a necessidade de intervenção regulatória para tratar a questão pelas razões que apresento a seguir temos uma apresentação técnica a respeito da matéria mas em grandes números eu comentarei logo depois da apresentação o que nós trazemos é o envelhecimento dos equipamentos de transmissão eles ocorrem dentro de uma dinâmica considerada normal pelo regulador não há riscos de colapso do sistema de transmissão muito pelo contrário todos os indicativos demonstram de forma irrefutável a qualidade do serviço de transmissão e principalmente a grande elevação das taxas de disponibilidade nos últimos anos em que pese o envelhecimento natural dos equipamentos isso decorreu dos incentivos regulatórios que a ANEL empreendeu no segmento de transmissão dos aprimoramentos no processo de fiscalização da agência no compromisso das transmissoras na prestação adequada e de excelência do serviço de transmissão e por outro lado também identificamos que a regulamentação atual ela não traz não induz um aumento desarrasoado nas tarifas de transmissão todos esses detalhamentos serão apresentados pelo Felipe que é o especialista da SRT que trabalhou diretamente coordenando os trabalhos e nesse sentido eu peço ao doutor Ricardo por favor que coloque a apresentação do doutor Felipe da SRT que logo após a apresentação dele eu tecerei comentários adicionais a respeito da proposta de voto que trago Olá meu nome é Felipe Souza sou especialista em regulação da ANEL estou aqui hoje para falar a respeito do AIR que examinou a necessidade de aprimoramento dos comandos regulamentares afetos à vida útil regulatória de equipamentos da transmissão ao longo da apresentação faremos um sobrevoo no processo de construção dessa análise de impacto destacando os pontos que julgamos mais importantes para discussões e sempre que possível vinculando as contribuições recebidas na CP número 5 de 2020 aqui demonstramos a participação pública que julgamos ter sido heterogênea e com isso muitos dos interesses apresentados são antagônicos o que reforça o correto mapeamento dos atores ou grupos afetados levantados na análise de impacto regulatória a participação pública foi concebida através de formulário eletrônico com 14 questionamentos 3 destes como medida de satisfação da sociedade onde foi utilizada a escala NPS para quantificação a relevância do AIR na transparência da tomada de decisão se enquadrou numa zona de excelência sendo esta uma boa prática a aderência das informações e conclusões do AIR ao segmento de transmissão brasileiro foi colocado numa zona de aperfeiçoamento entendemos que a atualização do AIR e avaliação das contribuições aprimora o documento e consequentemente a percepção colhida a forma de acompanhamento e fiscalização proposta se enquadrou numa zona crítica na tentativa de suprir as dúvidas quanto a efetividade estruturação e sistematização do acompanhamento na revisão do AIR número 5 de 2019 foi detalhada a metodologia pensada para este monitoramento o problema regulatório sintetizado na análise de impacto foi observado nos pontos de atuação da ANEL frisamos que para ele ocorrer a substituição tem que ser massiva e simultânea e caso haja um incentivo para permanência de forma indiscriminada dos ativos totalmente depreciados em operação podemos colocar o sistema em risco no curto prazo após consulta pública tivemos opiniões convergentes mas também propostas de recolocação percebe-se limitação de escopo das propostas quando comparado com a síntese realizada no AIR número 5 de 2019 assim uma vez que esse mapeamento está alicerçado em parâmetros de atuação da agência e definido de maneira mais abrangente que qualquer proposta colhida na consulta pública permanecemos com a definição trazida na proposta inicial nesse slide relembramos alguns conceitos importantes para as discussões devemos ter em mente que existem diferenças entre o mundo real e o ambiente o mundo real por isso o ambiente regulatório busca aproximações e simplificações em seus modelos a vida multiregulatória se aplica a todos os segmentos geração, transmissão e distribuição e é fruto de um esforço da ANEL realizado nos anos de 2010 e 2012 através de dados de fabricantes normas técnicas agentes do setor que após análises estatísticas e de consistência se chegou a valores médios a serem usados nos processos de cunho regulatório por se tratar de um ponto médio certamente ocorrerão desvios ultrapassar o ponto definido carrega consigo a informação de que a amortização do investimento se deu de forma mais célebre o que de certa forma retira risco do empreendedor como contribuição escolhida no tópico da necessidade de intervenção da análise de impacto regulatório tivemos a sugestão da adoção de vida útil regulatória como uma banda neutra e o incentivo ao uso da gestão de ativos quanto a banda neutra pode ser possível escolher regulatória no entanto não é objetivo desse trabalho adentrar na metodologia de cálculo do parâmetro regulatório e sim nos impactos de suas aplicações assim a pertinência e conveniência da adoção desse princípio deve ser direcionada e discutida quanto da atualização do parâmetro tendo sempre em mente os impactos das alterações metodológicas dado sua ampla utilização nos diversos segmentos quanto a gestão de ativos entendemos ser papel da regulação dar clareza do que deve ser realizado e não como realizar o que se busca na regulação do serviço público de transmissão é a prestação de serviço adequado por parte das concessionárias assim se uma técnica ou ferramenta se mostrar competitiva efetiva e eficaz entende-se que ela já está reconhecida perante sinais regulatórios existentes no tópico de vida útil regulatória e seu múltiplo uso no segmento de transmissão sinalizamos que a adoção do adicional proposto poderia gerar duplicidade de pagamento haja vista a forma da metodologia de custos operacionais a contribuição recebida foi a de que o adicional pelo risco é diferente da metodologia de benchmark e houve uma crítica à metodologia sinalizamos uma cautela na afirmação o atributo da idade média dos ativos de cada concessionária é próximo da metodologia dos custos operacionais eficientes aplicada pela ANEL assim, quando se compara empresas para estipular um montão de receita a ser percebido por cada contrato existem custos associados à gestão de risco que estão incorporados nos valores de bens e serviços para a prestação das atividades por esse mercado o amplo debate na AP 41 de 2017 o estabelecimento da resolução normativa 880 a agência colocou o seu entendimento sobre a métrica utilizada nos cálculos dessas receitas assim, consideram-se adequados os valores atribuídos aos custos operacionais eficientes para cada contrato de forma que existe viabilidade econômica da operação com qualidade nos dispensos com a IEM das empresas caso alguma concessionária permaneça com entendimento contrário apontamos a existência do Instituto do Reequilíbrio Econômico Financeiro do contrato como ambiente propício para se analisar de maneira global a inviabilidade da prestação de serviços públicos de transmissão de específicas concessões na participação pública obtivemos contribuição que aprimora o conceito do parâmetro regulatório o mapeamento trazido pelo CNE do Chile evidencia que esse parâmetro é de uso internacional para estabelecimento de pagamentos não é exclusivamente técnico e aborda questões como incentivo ou desincentivo em investimentos na definição do parâmetro deve-se pesar entre a simplicidade e o detalhamento internacionalmente existem metodologias que variam desde a adoção de parâmetro único a análises específicas e individuais por concessionária por fim essa métrica também é indutora na aquisição de equipamentos de competição as empresas buscam adquirir equipamentos que se aproximem do parâmetro regulatório logo se a regulação busca privilegiar a qualidade devem ser estabelecidos vidas úteis mais extensas o que reduziria a participação de atores no segmento caso se queira estimular a competição vidas úteis mais conservadoras devem ser postas abrindo-se um mão da qualidade na sessão de objetivos do AIER tivemos contribuições de que a regulação deveria incentivar a aquisição de ativos de melhor qualidade conforme colocado o parâmetro regulatório também tem esse viés no aspecto de incentivo a postergação de investimentos ou na substituição ser menor que o risco sinalizamos que essas são dimensões matemáticas que deixam de lado o desempenho do sistema não é simples atribuir o comportamento das concessionárias a incentivos regulatórios e mesmo sendo permitido pela regulação a troca desses ativos as empresas não têm feito essa escolha sendo a definição da substituição de equipamentos decisão de análise de investimentos que considera o custo de oportunidade a intensificação do debate sobre esse tema se deu após a publicação pelo ONS de relatório com os montantes tanto quantitativos quanto de valor relacionado a substituição de ativos totalmente depreciados ao longo do estudo tivemos contato com diversos valores o que levou a agência também a realizar o seu levantamento utilizando para isso bases de dados contábeis na participação social foi apresentado mais um dado teoricamente utilizando as informações prestadas pelas empresas na revisão tarifária solicitando que a ANEL refaça o estudo a esse respeito comentamos que o dado apresentado é mais uma divergência na qual o estudo está tendo contato o levantamento apresentado apesar de não ter sido disponibilizado nem detalhado a base de dados foi realizado selecionando rubricas diferentes com abrangência de empresas distintas em base temporal e dados diferentes da disponibilidade pela ANEL na abertura da CP5 de 2020 não houve crítica da metodologia utilizada pela agência ou análise das divergências dos dados apresentados a maior representatividade de ativos totalmente apreciados e o aumento dos montantes reforça o indício de que o parâmetro regulatório pode estar conservador e a ultrapassagem da vida útil regulatória seja a situação mais frequente e esperada das concessionárias que estão operando no sistema elétrico brasileiro de transmissão partindo do pressuposto que o levantamento representa a condição real das empresas temos reforçado a necessidade de rever a metodologia de cálculo da referência regulatória no entanto se entendermos que a vida útil regulatória está aderente à realidade vivenciada pelas empresas o levantamento apresentado depõe contra qualquer proposta de movimento da ANEL de implementar incentivos da permanência desses ativos no parque de transmissão do Brasil ademais conforme discorrido na 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL realizada em 30 de junho de 2020 as revisões da CEGT Cheste e Eletronorte foram deliberadas em caráter provisório em função da impossibilidade de conclusão da fiscalização de base de remuneração ou bases homologadas para começar o estudo ainda não teríamos iniciado assim indicamos ser mais efetivo o início da etapa de monitoramento na tentativa de identificação de condutos inadequados e passíveis de atuação pontual celere e efetiva pela agência do que refazer o estudo com novas bases de dados quanto a crítica do levantamento contábil ser incapaz de exprimir o estado real dos ativos até concordamos com o posicionamento no entanto a sessão não possui a pretensão de esgotar as análises possíveis ou de apontar a necessidade ou factibilidade dessas intervenções apesar disso o levantamento contábil elucidou questões relevantes e agregou informação principalmente relacionada ao tipo de equipamento envolvido e sua representatividade no montante mapeado adicionalmente a questão também foi tratada sob a ótica de desempenho com viés de complementar as análises nenhuma proposta foi trazida durante a participação como complementação ou substituição ao tipo de levantamento realizado pela ANEL demonstrando a informação revelada através da análise contábil temos que mais de 44% do investimento está concentrado em ativos do tipo linha de transmissão cujas intervenções quando necessário são realizadas em trechos e não na FT inteira ademais aproximadamente 66% sugerem enquadramento e melhorias que devem seguir um rito de análise por parte do poder concedente para serem autorizadas esse fato já atenua bastante a premissa do problema regulatório da substituição massiva e simultânea de modo a se ter um impacto tarifário se do ponto de vista contábil os investimentos estão concentrados em ativos denominados de grande porte do ponto de vista físico as intervenções se concentrarão além disso foi verificado que a gestão desses equipamentos estão concentrados nas empresas que tiveram suas construções prorrogadas com a lei 12783 de 2013 assim foram colhidos desses agentes dos fabricantes e do INS algumas externalidades que também depõem contra a substituição se dar de forma massiva e simultânea quanto a crítica feita de que não existe restrição e que o setor e a cadeia se adaptam utilizando para isso exemplos de investimento em distribuição e leilão de transmissão comentamos que compreendemos se é possível retirar de alguns dos entrados colocados mas não vemos como desconsiderar por completo ao menos no horizonte de curto prazo todas as dificuldades alheias à prestação de serviços públicos de transmissão exemplo da necessidade de substituição de equipamentos específicos que não são fornecidos de pronto pela cadeia de suprimento reforça que até poderemos ter o acréscimo do número de substituições no futuro no entanto acreditamos que será ocorrer de forma dispersa no tempo a ponto de ser considerada uma intervenção de médio ou até longo prazo quatro alternativas foram analisadas para tratamento do problema regulatório foi feita a avaliação tanto qualitativa através da ótica do impacto tarifário do desempenho do sistema elencando as forças de oportunidades fraquezas e ameaças de cada uma das opções e também de modo quantitativo através da seleção de parâmetros comuns a cada uma delas como conclusão a alternativa 1 foi sinalizada como mais conservadora dentre as opções acrescentando o fato de que o problema regulatório mapeado ainda não está ocorrendo fatores externos à regulação e as características técnicas dos equipamentos envolvidos auxiliam na modulação do comportamento e a implantação de atividade de monitoramento tem o potencial de mitigar os riscos associados ao tema o AIR direcionou prudente na atual conjuntura a adoção da manutenção dos termos da regulamentação vigente na consulta pública foi realizada a pesquisa de opinião que seguiu a dispersão aqui apresentada onde destacamos a variedade de percepções inclusive no mesmo segmento onde as transmissoras licitadas se concentraram na alternativa 4 e as prorrogadas na alternativa 2 a enquete foi realizada no intuito de colher percepções da sociedade e não com viés democrático da escolha da alternativa mais votada assim para a alteração da alternativa indicada no AIR número 5 de 2019 deveríamos ter a convicção do embasamento teórico ou apontamento de equívocos das análises percepções e conclusões realizadas pela agência no tópico de necessidade de intervenção foi colocado na análise de impacto que seria importante deixar claro para o mercado sobre quem recai a responsabilidade pela gestão de riscos provenientes da permanência e operação desses equipamentos uma vez que a regulamentação atual proporciona aos agentes ampla liberdade na condição de seus negócios como opiniões divergentes tivemos as posições que o risco da substituição existe estaria respaldada pela regulação e em sentido oposto o risco da não substituição necessária também existe e as consequências indesejadas serão compartilhadas a respeito desses riscos esclarecemos que o intuito do trabalho foi se debruçar focado nessas duas dimensões quanto a questão do adicional ser menos oneroso ao usuário que é a substituição comentamos que trazer análise apenas para o campo matemático financeiro e econômico deixa de lado os riscos atrelados ao desempenho do sistema no caso da permanência e operação de forma indiscriminada desses ativos como já dito não é simples atribuir o comportamento dos concessionários a incentivos regulatórios a questão da banda neutra e gestão de ativos já foi explorado na sessão conceitual quanto a questão trazida de que o agente não possui ampla liberdade pelo fato do segmento de transmissão ser altamente regulado de baixo risco destacamos que no AIR foram colocados exemplos de como a regulação pode prover liberdade aos agentes em realizarem suas escolhas mantendo a conformidade regulatória os aprimoramentos regulatórios caminham na direção sempre que possível de serem menos determinativos migrando para aspectos de mudança comportamental através de incentivos ademais a atuação da agência tem se tornado cada vez mais embasado na regulação responsiva assim apesar do segmento de transmissão ser regulado não compartilhamos do entendimento de que as prestadoras de serviço nesse segmento não tenham liberdade pelo contrário acreditamos que o regulamento existente está aderente às diretrizes legais de que o serviço público de transmissão seja prestado pelas concessionárias por sua conta e risco a colocação de que o sistema caminha para a deterioração e baixa previsibilidade operativa nos faz um alerta caso se identifique essa conduta inadequada entendemos perfeitamente possível a atuação pontual e efetiva da agência para reverter a situação com a indicação da atuação restrita da alternativa 4 por exemplo para o planejamento setorial assim dado que as contribuições são pontos de vista e não identificamos equívocos das análises percepções e conclusões permanecemos indicando como prudente na atual conjuntura a adoção da manutenção dos termos da regulamentação vigente interessante notar que essa alternativa tem sido colocada à prova desde 2017 e a postura firme do órgão regulador quanto ao tema contribuiu favoravelmente para a manutenção da modicidade tarifária ao longo desse período sem expor o sistema a riscos desnecessários atribuindo a responsabilidade pela decisão gerencial a quem tem a prerrogativa da decisão técnica assim a proposta apesar de poder não ser eterna já vem sendo testada pelo tempo e se mostrado eficiente no entanto seguindo a etapa de monitoramento caso se identifique a ocorrência de substituição massiva e simultânea dos ativos de modo que os usuários do sistema sejam onerados de forma desproporcional incentivos à permanência nos modos alternativos 2 ou 3 ou qualquer outra proposta poderão ser sugeridos para a mitigação desse impacto tarifário em sentido oposto vislumbramos após a consulta pública número 5 de 2020 embasada em evidências que caso tenhamos condutos inadequados nada impede a sugestão pontual da alternativa 4 ao planejamento setorial na sessão de acompanhamento e fiscalização foram colhidas percepções de que os dados contábeis não refletem todas as características dos equipamentos e existem restrições no seu uso estamos de acordo com essa percepção no entanto deve-se ter clareza do papel de uma agência reguladora e o grau de conhecimento que a agência necessita ter de uma concessão na nossa visão o acompanhamento técnico detalhado dos ativos não nos parece ser a melhor solução e dá sinais de extrapolar as competências para as quais a autarquia foi concebida foi sugerido o uso de bases e sistemas ainda em fase de construção como o BDIT e o CASE-T essa sugestão não nos parece adequada no momento haja vista incerteza a respeito dos prazos e dados possíveis de serem extraídos no entanto nada impede que no futuro haja aprimoramentos quanto a esse acompanhamento e consumo dessas informações assim entendemos que os indicadores ora propostos tem limitações e devem ser utilizados com cautela no entanto tendo o potencial de já no curto prazo evidenciar o real cenário da temática diminuindo as assimetrias exploradas no AIR a escolha das bases de dados e metodologia foi feita tendo como pilares a simplicidade e implantação imediata assim foram concebidos três indicadores a relação entre os ativos totalmente depreciados e os ativos imobilizados em serviço tem o objetivo de informar o índice de ativos com vida útil regulatória ultrapassada com o potencial de mensurar o impacto tarifário da temática no curto prazo já a relação entre depreciação acumulada e os ativos imobilizados em serviço tem o objetivo de informar o índice de depreciação acumulada do sistema com o potencial de mensurar o impacto tarifário da temática no médio e longo prazo o monitoramento dos desligamentos afetos ao grupo representativo e gestor desses ativos com vida útil regulatória superada vem complementar a informação a respeito do desempenho do sistema de posse dessas informações referências foram estipuladas como gatilhos para aprofundamento das análises e mapeamento da situação de forma a permitir a atuação efetiva da ANEL no problema mapeado ou em eventual conduta inadequada de todo o exposto a recomendação é de concluir as discussões a respeito dos comandos regulamentares e manutenção da regulamentação afeta a vida útil regulatória de equipamentos da transmissão sendo o que tínhamos a apresentar agradeço a atenção bem agradeço a exposição feita pela SRT pelo Felipe bem senhores diretores esse processo como eu falei ele surgiu de uma informação na realidade um conjunto de informações e um enredo que foi que foi não vou dizer criado mas que foi que surgiu no sentido de que o sistema de transmissão do Brasil estaria em risco e aí nós apresentamos aqui por números fatos que essa não é estamos muito longe disso muito pelo contrário então vejam que desde o início do período de concessões ocorreu diversas mudanças na forma de prestação de serviço mudança na composição das tarifas remuneração de capital amortização depreciação de investimentos e esses apesar de todas essas mudanças nós temos hoje mais de 216 concessões atendendo um total de 900 usuários permanentes então você tratar de um sistema que foi construído ao longo dos anos desde uma estrutura estatal federal estatal dos governos de estados até hoje temos temos hoje uma dimensão continental do sistema de transmissão e natural cada empresa tem as suas composições a sua forma de estruturação dos seus negócios e os pedidos são os mais amplos possíveis temos desde empresas que estão com seus ativos completamente depreciados e querem manter os ativos temos empresas que querem trocá-los a regulação abarca os dois casos uma dessas demandas a que eu citei especificamente é como tratar os ativos que estão totalmente depreciados e em tratando substituindo-os qual seria o impacto tarifário caso ocorresse uma uma substituição maciça veja o sistema de transmissão que foi construído com patrimônio do governo brasileiro na realidade do consumidor brasileiro ao longo desses anos ele proporcionou estruturas e empresas que continuam em operação até hoje alguns dos seus equipamentos já ultrapassados o fim de vida útil mas graças a evolução tecnológica graças aos incentivos regulatórios eles permanecem prestando serviço de forma adequada o atual cenário ele foi sendo moldado ao longo dos anos com uma baixa taxa de reposição dos ativos totalmente depreciado pelas concessionárias gestoras desses equipamentos e as razões podem ser as mais diversas possíveis vamos apenas lembrar que na remuneração dos equipamentos ele recebe uma taxa de depreciação ou seja na tarifa já é incluído um valor para fim dado o período de vida útil do equipamento aquela reposição ocorra agora por que não ocorreu não ocorreu por uma série de fatores parte do sistema de transmissão do sistema de transmissão e uma parte considerável experimenta envelhecimento natural com inviabilidade é importante destacar tanto técnica como econômica de virarmos a chave e trocar tudo ou seja esse cenário de um eventual impacto de uma troca maciça mas sabemos que ele não ocorre nem economicamente porque o capital é finito e nem tecnicamente porque para isso ocorrer toda a cadeia de suprimento de equipamentos tem que estar disponível e não é assim que ocorre o operador nacional do sistema elétrico tem que concatenar todas essas intervenções e ainda no plano econômico os investimentos competem entre si então se um equipamento está funcionando adequadamente para a empresa decidir trocar o equipamento ela vai fazer uma conta é mais eu tenho um determinado capital é mais rentável trocar aquele equipamento e receber por aquela remuneração ou investir em uma nova concessão essa informação nós não temos e nem devemos ter quem tem de ter são as próprias empresas o tema em discussão envolve atualmente os ativos sob gestão essencialmente de nove concessionárias que tiveram os seus contratos prorrogados em decorrência da lei 12.783 de 2013 esta lei teve origem na medida provisória 579 esse parque dessas empresas representam 90,34% da depreciação acumulada para o setor de transmissão brasileira conforme foi detalhado na nota técnica no relatório de IR 1 de 2021 anexo da nota técnica 14 conjunta de várias áreas os fatores relacionados à regulação englobam parcela variável o estabelecimento de critérios mínimos de manutenção de equipamentos atuação cada vez mais preventiva da ANEL e apenas para destacar nós tínhamos um grande problema relacionado a queimadas no segmento de transmissão esse problema está completamente controlado quanto aos fatores externos à regulação destaco a própria capacidade de financiamento das empresas como eu já citei custo de oportunidade de alocação de capital das empresas capacidade técnica dessas empresas na operacionalização e coordenação simultânea de todos os projetos quanto às características técnicas já foi apresentado pelo Felipe que 44% de tudo que foi apresentado como totalmente depreciado se relacionam a condutores e estruturas ou seja linhas de transmissão o que nós sabemos que tecnicamente ninguém sai trocando linha de transmissão com relação ao impacto tarifário senhores diretores esse é um ponto relevante que durante toda essa discussão permeou como pano de fundo se nós tivéssemos o cenário hipotético de trocar todos os equipamentos que estão totalmente depreciados e com fim de vida útil ao mesmo tempo nós teríamos um impacto de 2,31% na tarifa ou seja primeiro que é uma situação completamente impossível de acontecer então eu faria apenas mais dois comentários aqui no item 36 do voto e é um gráfico que apresenta a quantidade de desligamentos forçados no sistema de transmissão então percebam que até maio de 2016 nós tínhamos essa curva em vermelho é a curva dos desligamentos depois nós fizemos uma interpolação e se tudo permanecesse constante ou seja a quantidade de desligamento continuassem com a mesma característica nós teríamos essa reta de aumento de desligamentos e o que nós tivemos foi um cenário completamente inverso vejam que houve uma reversão acentuada dos desligamentos no sistema de transmissão em que pese o crescimento da malha de transmissão em que pese o envelhecimento dos ativos então está completamente afastado qualquer menção a risco de colapso do sistema de transmissão por envelhecimento dos ativos e por fim um último argumento que eu gostaria de trazer senhores diretores é que durante as discussões as empresas também destacaram que operar e manter equipamentos mais velhos é mais custoso não negamos esse fato razão pela qual a metodologia de custos operacionais que a ANEL aprova tem uma proxy que leva em conta a idade dos ativos ou seja os ativos o custo de operar e manter é considerado na formulação de custos para as empresas então por fim eu de tudo que foi exposto e considerando que consta no processo 48.500 0.00636 de 2019 voto por concluir a consulta pública 5 de 2020 com o objetivo de manter os termos da regulamentação vigente considerando que é o encaminhamento mais adequado no momento para tratar os aspectos afetos a vida útil regulatória de equipamentos de transmissão sem a necessidade portanto de qualquer intervenção regulatória desta agência reguladora eu voto em discussão diretor André eu queria fazer aqui uma uma breve observação primeiro cumprimentar e elogiar o trabalho feito pelo diretor Sandoval e sua equipe e as superintendências relacionadas a esse tema de profundidade com uma análise que demonstra de forma muito clara que aquele risco que sempre foi apontado que ao longo do tempo tem sido apontado de colapso do sistema de transmissão ele realmente não está relacionado à realidade do nosso sistema e eu lembro que ao longo de 2019 e 2020 eu desempenhei minhas atividades no Ministério de Minas e Energia na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério que é a secretaria perdão que que conduz toda a discussão do planejamento da rede e não só o planejamento mas também o trata dos leilões de geração e transmissão em parceria relacionando-se com a própria ANEL e a EPR e um dos temas nesse período de 2019 e 2020 um dos temas que mais se discutiu na secretaria era exatamente esse tema o envelhecimento o chamado envelhecimento da rede de transmissão e como que esse envelhecimento ou os riscos que esse envelhecimento traziam para o sistema eu lembro que um dos temas que foi muito discutido na época que resolvido agora recentemente com uma importante contribuição da ANEL com o HVDC de Itaipu que também se apontava ali como um envelhecimento que traria riscos e riscos importantes para o sistema e esse caso inclusive foi agora resolvido com a chamada modernização do HVDC ou do sistema de transmissão de Itaipu e o trabalho que foi feito agora e apresentado pelo diretor Sandoval mostra que esses riscos estão longe de serem aqueles que vinham sendo apontados ao longo do tempo a relação entre o Estado há uma distância entre o Estado real dos ativos e os registros contados então acho que isso é um trabalho muito relevante que foi feito pelo diretor Sandoval e a questão dos custos qual qual é a a eficácia realmente se nós tivéssemos ou fôssemos fazer uma modernização chamada modernização para troca de todos os equipamentos que já estão com depreciação finalizada com 100% de depreciação isso teria um custo que não corresponderia a melhoria do desempenho atual do sistema que já atua muito bem e o diretor Sandoval também salientou de forma muito clara que os desligamentos na rede estão cada vez menores então a gente está trabalhando com uma rede que funciona muito bem atende perfeitamente especialmente num país totalmente ou praticamente totalmente interligado e tratou muito bem dessa questão da assimetria de informações que é uma das bases da regulação nós precisamos sempre estar muito atentos que existe a assimetria de informações e nós precisamos atuar para que isso não traga essa assimetria ela não traga uma má alocação de custos e riscos que no fim a discussão acaba girando em torno dessa questão quais são os custos que devem ser assumidos e quais os riscos que nós alocamos especialmente para os consumidores e os agentes então eu acho que esse trabalho feito ele nos dá uma percepção clara da qualidade do sistema de transmissão no Brasil e de que os riscos que eram apontados ou que são algumas vezes apontados eles são muito menores ou praticamente inexistentes conforme relatou o diretor Sandoval Bom, eu também gostaria de fazer aqui alguns comentários acho que primeiro eu quero parabenizar o diretor Sandoval pelo voto que proferiu aqui eu sei que esse foi um tema muito discutido com esses agentes com os agentes setoriais e com as nossas áreas técnicas acho que também por isso que cabe o reconhecimento ao diretor relator na condução do processo junto aí com a SRT acho que no mérito da questão eu concordo com o encaminhamento trazido pelo diretor Sandoval faço coro as palavras do diretor Elvio acho que ninguém melhor para avaliar as condições técnicas do equipamento do que aqueles que estão ali no dia a dia da sua operação e da sua manutenção acho que a decisão sobre o momento adequado para substituir o equipamento ele considera um trade-off entre os custos de manutenção e os investimentos necessários da substituição então acho que nesse sentido a regulamentação vigente ela já tem um sinal adequado para que equipamentos que tem alto custo de manutenção e baixo desempenho sejam priorizados na modernização do sistema de transmissão acho que isso porque por um lado os custos de operação e manutenção reconhecidos pela NEO eles valorizam a eficiência na gestão dos ativos e por outro lado a parcela variável ela já incentiva a plena disponibilidade dessas instalações então acho que esses mecanismos regulatórios dentro de todo esse contexto de grandes oportunidades de investimento no setor elétrico e da realidade do mercado fornecedor de equipamentos dão esse equilíbrio necessário para essas decisões racionais sobre o momento adequado dessas substituições acho que também de outro modo estabelecer bonificações pelo risco com o objetivo de fazer esse incentivo e de incentivar essa permanência de equipamentos em fim de vida útil cria aí uma distorção nessa equação econômica que já embasa essas decisões racionais sobre a substituição e essa distorção como bem colocou o diretor Elvio desloca riscos ele transfere de quem tem gestão sobre eles para os usuários do sistema de transmissão por isso eu já aqui antecipo a minha concordância com o encaminhamento da gente manter a regulamentação vigente e parabenizo a SRT mais uma vez e o diretor Sandoval pela proposta de monitoramento das substituições e do seu impacto no desempenho de rede o que traz mais segurança para a tomada de decisão e também possibilita que a gente faça ajustes de rota caso seja necessário são essas as minhas considerações bom eu somo meus comentários nesse instante ao que foi colocado pela diretora Elisa e pelo diretor Elvio primeiro quero parabenizar o Felipe da SRT o Felipe Gabriel que fez a apresentação não é isso Sandoval exatamente parabenizar o nosso servidor da SRT o Felipe uma apresentação muito extensa muito didática e colocar o diretor Sandoval contextualizou muito bem essa discussão desse tema se iniciou com a preocupação do setor em relação ao quantitativo de equipamentos de vida útil regulatório ultrapassado então o NS fez uma apresentação no CNSE lá em 2018 quando de fato alarmou a luz nós a luz amarela acendeu então imediatamente introduzimos esse tema na agenda regulatória da SRT a agenda regulatória já estava fechada mas diante de uma preocupação relevante que foi apresentada ao comitê em conversa com o superintendente nós colocamos esse tema na agenda regulatória e aqui eu quero destacar a robustez da regulação da ANEL ou seja nós tratamos do assunto empregando as melhores técnicas de regulação colocamos na agenda regulatória e optou-se por fazer um AIR sobre o tema posto então o AIR avaliou a temática sobre duas perspectivas primeiro o risco de uma substituição em massa dos equipamentos como era o que se propunha a época lá em 2018 a outra perspectiva seria o risco a prestação do serviço no caso de falha desses equipamentos mais antigos e com a condução do processo sobre a liderança do diretor Sandoval a gente agora chega no momento de análise da conclusão dessa audiência pública onde observamos que nenhuma das duas perspectivas estão ocorrendo nem a primeira perspectiva o risco de substituição em massa dos equipamentos considerando que mais de 44% desses equipamentos como já foi dito aqui trata-se de condutores e linhas de transmissão ou seja isso não é trocado e nem na outra perspectiva que está aumentando a falha quando a gente observa até o relator traz no parágrafo 36 do seu voto quando a guinada que a gente deu na regulação em 2016 o que está ocorrendo é justamente o contrário o serviço a rede está está com maior tempo disponibilizada à sociedade para o seu uso então a gente observa que a qualidade do serviço de transmissão está melhorando com o passar do tempo então a conclusão é essa o assunto é relevante merece esse acompanhamento constante da ANEL mas conforme se deprende dos debates e do relato do diretor Sandoval ou seja como nenhuma perspectiva está ocorrendo então mantemos a regulamentação atual mas é importante destacar que a prestação do serviço de transmissão é responsabilidade dos concessionários de transmissão e que não devem substituir equipamento que ainda presta o serviço e por outro lado devem substituir equipamentos que apresentam risco para a prestação do serviço até porque a remuneração desses concessionários de maneira acertada é feita pela disponibilidade do serviço à sociedade a vida útil desses equipamentos de transmissão foram vistas em 2001 estava aqui no colegiado me recordo bem desse debate era meu segundo ano como diretor e membro do colegiado e a gente deve de acordo com a nossa agenda regulatória esse tema foi revisado lá em 2011 então a nossa agenda regulatória já traz a perspectiva de uma nova revisão desses valores e esse trabalho está sob coordenação da SFF liderada pela superintendente Camila e a gente observa que o argumento que pauta essa discussão sofreu uma mutação digamos assim sobre o iniciou-se com essa preocupação de estar envelhecendo o PAC quando o AIR aprofundamento dos estudos demonstram que isso não está acontecendo então agora a gente está migrando para uma questão de não se tratar mais de prestação de serviços mas sim de regulação econômica considerando que o argumento que está posto agora é o risco do regulatório de operar ativo sem receita acho que é isso que é o desfecho da audiência pública e esse debate então ele vai seguir aqui na agência e um ponto importante para tratar dessa questão esse trabalho que está sendo conduzido pela SFF tema inclusive da agenda regulatória da agência e só afirmar que o serviço de transmissão com o passar dos anos está tendo uma melhoria da sua qualidade e toda essa nossa vasta rede que integra todo o país ela está mais tempo disponibilizada ao uso da sociedade é isso que os indicadores técnicos nos trazem e nos apresentam foi um belo trabalho um belo trabalho no que diz respeito também a aplicação da melhor técnica de regulação o regulador cabe ouvir debater com a sociedade internalizar as questões se elaborar ou seja foi feito um trabalho eximo aqui sobre esse tema que iniciou-se em 2018 e a gente chega em 2021 com essa proposta e aqui doutor Sandoval acho que é importante até a gente inscrever o resultado desse trabalho para ser apresentado no próximo CMSE considerando que foi lá que surgiu essa questão mas seriam essas as considerações que teriam que fazer sobre o tema bem só agradecer as referências que foram feitas ao trabalho mas de fato foi um trabalho bastante intenso e todos os méritos a toda a equipe técnica da ANEL envolvida nesse trabalho então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhores diretores com louvor eu acompanho o voto do relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu concluir a consulta pública 5-2020 para manter os termos da regulamentação vigente considerando que é o encaminhamento mais adequado no momento para tratar os aspectos afetos à vida útil regulatória de equipamentos de transmissão sem necessidade portanto de qualquer intervenção regulatória como demonstrou o AIR que foi feito próximo item item 5 da pauta processo 48.500 0.000 27 barra 2020 traço 40 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório sobre a segurança cibernética no setor elétrico brasileiro diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informo que não há pedido de sustentação oral para este item obrigado doutor Ricardo o governo federal por meio dos decretos 9.637 de 2018 e 10.222 de 2020 estabeleceu a necessidade do aprimoramento contínuo do arcabouço legal e normativo relacionado à segurança da informação visando inclusive incentivar a adoção de práticas mais robustas para minimizar o risco de ataques cibernéticos nas diversas esferas da administração pública transpondo esta temática relevante para o setor elétrico brasileiro o operador nacional do sistema elétrico em 10 de dezembro de 2019 encaminhou a ANEEL proposta de submódulo dos procedimentos de rede cujo objetivo era estabelecer os controles de segurança cibernética a serem implementados no ambiente regulatório cibernético ARCyber composto pelos centros de operação dos agentes pelos equipamentos que participam da infraestrutura de envio ou recebimento de dados e voz para ambientes operativos do ONS ou para centros de operação de outros agentes e pelo ambiente operativo do ONS em 18 de maio de 20 por meio da nota técnica conjunta da SRT SGI SRD e SRG a ANEEL emitiu decidiu pela abertura de tomada de subsídios com a finalidade de obter contribuições para regulamentação associada à segurança cibernética do setor elétrico brasileiro em 19 de agosto de 20 a ANEEL visando uma melhor compreensão da temática realizou o seminário de maneira virtual sobre segurança cibernética na ocasião foram convidados os agentes representantes de cada setor geração, transmissão distribuição além de órgãos reguladores e instituições interessadas em 9 de outubro de 20 o processo foi a mim distribuído de forma antecipada por tratar-se de norma de caráter geral em 2 de março de 21 foi publicado no diário oficial da União a resolução 1 de 10 de fevereiro de 21 pelo Conselho Nacional de Política Energética o CNPE instituindo grupo de trabalho com a participação desta agência do MME do Gabinete de Segurança Institucional da Empresa de Pesquisa Energética e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para estabelecer diretrizes sobre segurança cibernética do setor elétrico que abordem aspectos relativos à prevenção tratamento e resposta a incidentes e resiliência sistêmica em 5 de março de 21 a SRT a SRD SRG e SGI encaminharam por meio da nota técnica 20 proposta de abertura de consulta pública com o objetivo de obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório AIR sobre a segurança cibernética do setor elétrico é o que temos a relatar Procuradoria Senhor diretor geral senhor diretor relator abertura de consulta pública ainda não há questão jurídica controversa por essa razão a Procuradoria não foi consultada mas poderá sê-lo ao longo do fechamento da consulta muito obrigado doutor Luiz Eduardo seguramente teremos algumas questões jurídicas para nos socorremos junto a nossa valorosa Procuradoria Federal o processo consiste na proposta de abertura de consulta pública com o objetivo de obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório sobre a segurança cibernética do setor elétrico brasileiro a decisão que encaminham os senhores diretores é no sentido de instaurar a referida consulta pública pelas razões que serão apresentadas a seguir na apresentação técnica a ser feita pela SRT solicito ao doutor Ricardo por gentileza que disponibilize a apresentação técnica Bom dia meu nome é Bruno Mazetto trabalho na SRT e vou apresentar para vocês a análise de impacto regulatório de segurança cibernética no setor elétrico que teve participação também da SRD da SRG e da SGI a segurança cibernética no setor elétrico iniciou em 2016 com a inserção nos procedimentos de rede do requisito operacional que estabelece que os centros do INS e dos agentes devem dispor de recursos tecnológicos para a proteção contra ataques cibernéticos em seguida em 2018 houve a atualização pela INS do roadmap de evolução de segurança cibernética e no mesmo ano a Abrat publicou um framework de segurança cibernética e embora a Abrat seja uma associação de transmissoras ela afirmou que esse framework pode ser utilizado também por geradores e por distribuidores não está restrito apenas a transmissão em 2019 houve o seminário do INS com a participação dos agentes para que eles ajudassem a construir uma solução de segurança cibernética por meio de uma proposta de submódulo dos procedimentos de rede houve também uma revisão dos procedimentos de rede em que foram acrescentadas as políticas de segurança cibernética também no item 4.2 e por fim em dezembro de 2019 o INS protocolou na ANEL a proposta de submódulo dos procedimentos de rede a ANEL então iniciou os trabalhos de intervenção regulatória de segurança cibernética e em maio de 2020 abriu a tomada de subsídio e realizou um workshop em agosto de 2020 agora a gente propõe em 2021 a abertura da consulta pública dessa AIR vale ressaltar que com a grande quantidade de colaboradores envolvidos nesse projeto a gente utilizou técnicas de design thinking para captar melhor as ideias de cada um num primeiro momento a gente realizou as oficinas de modo presencial mas após a pandemia a gente teve que utilizar ferramentas online foi então definido o problema regulatório como o risco de ocorrência de incidentes de segurança cibernética no setor elétrico veja que a gente definiu como um risco ou seja isso daí vai ter algumas consequências na análise das alternativas como causas raízes foram definidas a atuação de agentes maliciosos e cybercriminosos a falta de segurança adequada nas instalações a conectividade dos sistemas que ocorre de maneira natural com a evolução da tecnologia e a carência de recursos humanos especializados em segurança cibernética para a operação e como consequência foram definidas então a interrupção no suprimento de energia elétrica a impossibilidade de realizar operações técnicas comerciais ou de faturamento e o extravio de dados esses dois últimos é o que mais tem ocorrido no Brasil a gente tem visto que tem muito roubo de dados e também tem problemas com essas operações técnicas que não afetam necessariamente o suprimento de energia elétrica já o objetivo geral foi definido como minimizar os impactos dos incidentes de segurança cibernética no setor elétrico veja que por exemplo não foi definido como eliminar esse tipo de ataque pois a gente sabe que eles são inevitáveis o que a gente quer o que a gente espera é que o setor elétrico seja cada vez mais preparado para esse tipo de ocorrência os objetivos específicos são implementar as políticas de segurança cibernética incentivar o compartilhamento de informações que é uma das ferramentas que tanto os especialistas nacionais quanto os internacionais indicam como uma das ferramentas mais importantes no combate a esse tipo de ataque promover a gestão a avaliação e o tratamento dos riscos de segurança cibernética realizar as avaliações de maturidade em segurança cibernética como por exemplo o framework da BRAT ele é um tipo de avaliação de maturidade adotar políticas de segmentação entre redes de operação corporativa e outras relevantes com controle de acesso à internet é o famoso separar TI de TO e estabelecer procedimentos de resposta rápida para a contenção de incidentes cibernéticos e aqui a gente inclui por exemplo a presença de uma equipe dedicada a combater e a tratar esse tipo de ataque os resultados esperados são o aumento da resiliência dos sistemas do INS e dos agentes com conexão operador a manutenção da continuidade da prestação dos serviços a melhoria na gestão dos incidentes de segurança cibernética e no compartilhamento de informações acerca desses incidentes a melhoria da governança de dados críticos ou relevantes e a utilização de padrões técnicos mínimos de segurança cibernética pelos agentes assim foram definidas quatro alternativas a primeira delas é não regular ou seja utilizar o acaboço regulatório existente para que o setor elétrico atinja os objetivos esperados a alternativa dois é orientar e divulgar as melhores práticas para a segurança cibernética para os agentes setoriais portanto não estamos falando da publicação de uma resolução formal da ANEL ela difere da primeira alternativa pois aqui a gente está falando mais de autorregulação ou seja a ANEL vai agir ativamente mesmo sem a publicação de uma resolução no sentido de criar guias orientativos estimular o debate de segurança cibernética para que os agentes se sensibilizem com relação a esse tema e eles tomem as próprias medidas e encontrem as próprias soluções para combater esse tipo de problema já a alternativa três é regulamentar os itens da política de segurança cibernética ou seja essa alternativa envolve a publicação formal de uma resolução porém a gente não vai definir como os agentes tem que implementar a segurança cibernética o que a gente vai definir é o que eles tem que fazer a gente vai definir a forma como tem que ser a política por exemplo eles precisam incluir nessas políticas o compartilhamento de formações e por fim a alternativa quatro é regulamentar requisitos mais prescritivos para a segurança cibernética então nessa também envolve a publicação de uma resolução formal da ANEL porém a diferença da anterior é que a gente vai dizer como os agentes devem agir quais soluções eles devem adotar e essa alternativa está um pouco mais em linha com a proposta de submólogo do procedimento de rede que o INS protocolou na ANEL uma vez que o problema regulatório foi definido como um risco o risco de ocorrência de incidentes a gente separou a análise normalmente feita os critérios que a gente normalmente utiliza em uma análise de risco e em uma análise dos demais critérios e como é que as alternativas desempenharam em relação ao risco a gente observa que as alternativas três e quatro que são aquelas que envolvem uma regulamentação tiveram tanta probabilidade quanto impacto baixos já as alternativas a um e a dois aquelas que não envolvem regulamentação tiveram o impacto e a probabilidade mais alta com a alternativa um pouco pior do que a dois na análise dos demais critérios o resultado foi um pouco diferente aqui a gente está falando de tempo de implementação de grau de esforço de simplificação de carga administrativa entre outros nessa avaliação a alternativa dois teve o melhor desempenho seguida da alternativa três em terceiro lugar ficou a alternativa um e por último ficou a alternativa quatro com uma nota relativamente mais baixa então na análise de risco a alternativa três e quatro ficaram em primeiro lugar mas na análise dos demais critérios a alternativa quatro passou para último e a alternativa três ficou em segundo lugar teve um desempenho muito bom também então na análise conjunta das duas a gente entende que a alternativa três é a que tem mais potencial para atingir os objetivos que foram definidos no início desse trabalho dada a urgência da segurança cibernética para o sistema elétrico brasileiro a gente entende que algumas ações em curto prazo já podem ser realizadas por exemplo com a revisão 2020.12 do submódulo 2.16 onde foram inseridas as políticas de segurança e recursos tecnológicos para a proteção contra ataques cibernéticos na rede de supervisão e controle dos centros de operação e isso foi estendido também para as instalações teleassistidas as ações propostas são o estabelecimento de documento operativo pelo INS com esse documento ele pode detalhar ele pode explicar o que são essas políticas de segurança o que são esses recursos tecnológicos utilizados pelos agentes para poder proteger contra ataques cibernéticos podem ser realizadas também campanhas de fiscalização uma vez que esses requisitos já estão nos procedimentos de rede e por último uma vez que o setor elétrico carece muito de dados estruturados sobre incidentes cibernéticos a gente vê muita notícia sobre isso porém os dados não estão estruturados o suficiente para a gente poder tomar certos tipos de decisão então é possível começar já o levantamento das providências tomadas pelos agentes por exemplo bem deve ter tido algum problema obrigado pela atenção seguramente o último slide senhores diretores como foi apresentado na exposição do Bruno especialista da SRT aqui trata-se de uma instalação de audiência pública é um tema cada vez mais relevante dado a maior conectividade da sociedade como um todo não apenas o setor elétrico está experimentando isso mas a vida de todos nós ela é altamente conectada e o risco de ataques cibernéticos tem sido cada vez mais presente é claro que na vida pessoal nossa nós podemos ter um problema de um furto de uma senha bancária que é um grande problema para todos nós mas se tratando do setor elétrico nós podemos ter eventos mais despavoráveis para a sociedade como um todo razão pela qual entendo relevante nós iniciarmos a discussão sobre esse tema só um comentário adicional antes de passar para a leitura do dispositivo que tive reuniões com a diretoria do ONS especificamente o doutor Marcelo Praes onde ele juntamente com os demais diretores do ONS demonstraram preocupação a respeito do tema e a necessidade de avançarmos na discussão da matéria o mais rápido possível nesse sentido conjuntamente nós definimos que o ONS dentro das competências que nós já instituímos ao operador ele poderá dar início a essas ações e nessa oportunidade nós nos colocamos à disposição a área técnica da ANEL para que juntos construamos esse procedimento novo mas que na realidade será uma rotina nova porque essa é a competência do ONS no sentido de já iniciarmos as providências para uma melhor segurança cibernética adicionalmente nós estamos sinalizando que as áreas de fiscalização definam alguns procedimentos porque isso é relativamente novo mas se insere dentro das responsabilidades das empresas de proteger as suas instalações então temos que verificar até que ponto as empresas estão adotando as melhores práticas e também é uma outra preocupação trazida pelo ONS com relação ao prazo esse trabalho na nossa agenda regulatória está previsto para se encerrar no primeiro semestre de 2022 então já há aqui o compromisso do relator para anteciparmos a deliberação deste assunto feito esses comentários adicionais e diante de todo o exposto considerando que consta do processo 48.500.000.27 de 20 voto por primeiro instaurar consulta pública por meio de formulário eletrônico disponível no site da ANEEL com o período de contribuições de 11 de março a 26 de abril de 21 portanto com duração regulamentar de 46 dias um dia a mais do prazo legal de 45 dias com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório sobre segurança cibernética no setor elétrico dois determinar que a SFE e a SFG iniciem fiscalização nos centros de operação dos agentes da rede de operação do INES para verificação do cumprimento do requisito de segurança cibernético que já está estabelecido nos procedimentos de rede e apresentem um panorama do resultado em até 120 dias e é importante esse panorama já fazer parte das informações para a conclusão da audiência pública final e três recomendar que o INES no âmbito de suas competências delegadas estabeleça um documento operativo com as orientações e ou critérios para definir a política de segurança e os recursos tecnológicos para proteção contra ataques cibernéticos na rede de supervisão e controle dos centros de operação este é o voto em discussão a matéria doutor André mais uma vez eu quero fazer aqui uma observação para elogiar o trabalho feito pelo diretor Sandoval nesse tema muito relevante e eu quero destacar aqui que a ANEL ela sempre esteve presente nas discussões que tratam das medidas para ampliar a segurança das instalações vinculadas ao setor elétrico eu lembro que a ANEL sempre esteve presente nos comitês nas comissões que já existiram ou existem criadas pelo governo federal vinculadas a casa civil ou no gabinete de segurança da presidência da república que sempre olharam essa questão da segurança do sistema elétrico brasileiro a segurança extremamente e obviamente muito importante determinadas instalações se falharem se tiver algum problema se estiverem correndo mais riscos elas vão podem afetar especialmente no sistema brasileiro que é grande em grande parte ou praticamente a sua totalidade interligada então realmente a ANEL sempre esteve presente sempre se preocupou com essa questão e agora o diretor Sandoval traz algo também extremamente relevante nos dias atuais que é a questão da segurança cibernética então eu acho que esse trabalho ele promete assim uma alternativa extremamente importante muito relevante para aumentar a segurança nesse campo e aí também faço referência aqui ao trabalho da SRT que naturalmente coordena esse trabalho porque a SRT sempre esteve ligada à questão da segurança da infraestrutura de transmissão e eu acho que isso especialmente aí no debate na relação com a ONS natural que ela seja e aí faço referência a SRT para inclusive parabenizar a apresentação que foi feita pelo Bruno de forma muito competente muito clara e aquilo que foi apresentado oferece alternativas que vão desde a regulação mais orientativa até a regulação por comando de controle mais rigorosa e essas alternativas foram todas avaliadas no processo de AIR e esse sempre sempre trabalhando com o objetivo de minimizar os impactos dos incidentes de segurança cibernética no setor elétrico e a alternativa de regulamentar os itens de política de segurança cibernética é extremamente relevante então mais uma vez parabéns para a área técnica para as áreas técnicas e para a proposta do diretor Sandoval também gostaria de fazer meus registros aqui com relação a esse ponto o doutor Sandoval de forma brilhante traz em bom momento essa discussão para o colegiado sobretudo no momento que a gente vivencia aí uma era tecnológica que a gente a cada dia a gente escuta sinais e eventos que nos coloca aflito com relação a segurança cibernética do setor elétrico brasileiro e doutor Sandoval à frente mesmo desse processo traz aqui hoje algo que a gente já discute há muito tempo nessa casa e que a gente precisa avançar eu digo que na era em que a gente fala de inteligência artificial na era que a gente está aí 100% vamos dizer assim interligados conectados a gente precisa ter uma regulação e precisa ter um movimento do setor elétrico muito forte nesse ambiente de segurança cibernética para podermos fazer frente aos desafios que não tenho dúvida nós teremos sobretudo que esse ambiente de modernização do setor elétrico brasileiro então só deixar aqui o meu já de antemão meu de acordo a proposta da matéria também senhores diretores mais uma vez somos meus comentários nesse instante ao doutor Elvio ao doutor Efraim e colocada a oportunidade do momento para a regulamentação desse tema o setor elétrico tem vivenciado ataques cibernéticos vou citar apenas alguns nós tivemos alguns relevantes em 2020 teve aquele da Energiza no dia 29 de abril que a Energiza levou uma semana para normalizar todos os seus sistemas praticamente há um ano atrás tivemos também um ataque cibernético no grupo Enel que não teve impacto sobre a operação no Brasil mas tentaram espalhar um ramsware em toda a rede do grupo Enel mundial tivemos o ataque em junho de 2020 ao grupo EDP um ataque hacker que pediu resgate tivemos aquele também que foi bem divulgado a Light em junho de 2020 e mais recente já esse ano em mês passado em fevereiro nós tivemos o ataque a Coppel então isso demonstra que o setor elétrico precisa de uma regulamentação precisa de uma ação para lidar com essa modernidade assim como estamos falando da modernidade da chegada do já vivenciamos o consumidor que gera sua energia que é o consumidor estamos agora já nos tempos do gestionador que é o consumidor que faz a gestão e com toda essa modernidade com toda essa ascensão tecnológica essa seleção da informação onde as redes elétricas elas deixam de transmitir apenas elétron e passa também a circular por lá a informação se transformando numa verdadeira internet da energia vem associado esse pacote essa questão da cyber circuit que se faz cada vez mais presente no setor elétrico acho que a primeira vez que eu tive oportunidade de lidar com esse tema foi em uma missão promovida pelo governo americano pela USDA lá em 2014 onde nós fizemos uma uma visita pelo convite do governo americano onde na instituições tanto de governo como privada nos Estados Unidos da América para tratar de cyber security e esse tema então ela entra na agenda da ANEL em 2020 até diante desses episódios que acabei de relatar onde foi realizada no âmbito da superintendência da regulação da transmissão uma tomada de subsídios que foi ali entre maio e julho de 2020 trazendo uma abordagem inicial para a gente entender a visão do mercado sobre segurança cibernética e o que deu então a dimensão do processo hoje que o diretor Sandoval lidera sobre a necessidade de ter uma regulamentação ou não então hoje a gente fecha um AIR sobre a questão da vida útil da transmissão e inaugura um AIR sobre o cyber security mostrando aqui as boas práticas da regulação e a pauta aqui do diretor do Sandoval e também da superintendência de regulação da transmissão mas de fato a gente tem que avaliar esse risco regulatório que é o risco da ocorrência de incidentes de segurança cibernética no setor causada por atuação de agentes maliciosos e cybercriminosos falta de segurança adequada conectividade de sistemas e carência de recurso humano especializado nessa época e a consequência é essa ataque cibernético no setor interrupção no suprimento impossibilidade de realizar operações técnicas comerciais e até mesmo de faturamento e algo que ganhou grande relevância também nos últimos momentos que é o extravio de dados temos até uma agência reguladora agora de proteção do dado então vai ser essa audiência pública que se inaugura vai permitir o debate sobre a implementação de ações e regulação e regulamentação sobre segurança cibernética incentivar o compartilhamento de informações e melhores práticas promover gestão avaliação e tratamento dos riscos de segurança cibernética promover uma avaliação da maturidade dos nossos atores e do setor sobre a segurança cibernética vai ser um processo muito rico que vai nos ajudar a avaliar o que fazer como propõe o diretor sandoval se é não regular se é apenas um processo de orientação e divulgação se exige uma regulamentação dos itens da segurança cibernética se regulamentar requisitos mais prescritivos para a segurança cibernética acho que esse modelo de regulação vem se mostrando exitoso acabamos de ter essa mesma condução na análise de vida útil de instalações de transmissão e seguimos aqui a receita de bolo para um tema tão relevante para os dias atuais que é a segurança cibernética não havendo mais nenhum ponto então submeto a matéria a votação eu acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator senhores diretores também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública por meio de formulário eletrônico disponível no site da agência com o período de contribuição de 11 de março a 26 de abril de 21 portanto com duração de 46 dias com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório sobre segurança cibernética e determinar a SFE e a SFE que inicie fiscalização no centro de operação dos agentes da rede de operação do ANS para verificação do cumprimento dos requisitos de segurança cibernética estabelecidos no procedimento de rede e apresentem um panorama do resultado à diretoria em 120 dias e recomendar que o ANS no âmbito de suas competências estabeleça documento operativo com orientações e critérios para definir a política de segurança e os recursos tecnológicos para proteção contra ataques cibernéticos da rede de supervisão e controle dos centros de operação próximo item item 3 da pauta processo 48.500.005027 barra 2020 traço 36 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da Enel Distribuição Rio Enel Rio de Janeiro diretor relator Efraim Pereira da Cruz A Enel Rio de Janeiro é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica sediada no Rio de Janeiro e atende cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5,6 bilhões de reais em 10 de março de 2020 foi aprovado o reajuste tarifário da Enel Rio de Janeiro conforme resolução logatória 2.666 de 20 por meio do qual as tarifas foram reajustadas em média em 2,71% já em 4 de março de 21 a SGT por meio da nota técnica consolidou o cálculo do reajuste tarifário da Enel Rio de Janeiro em 4 de março de 21 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 15 esse é o relatório senhores diretores senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso aplicação direta do contrato concessão sem manifestação junina agradecemos ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo senhores diretores o efeito médio que nós temos para em Rio de Janeiro em que se apresenta nos cálculos da nossa superintendência de gestão tarifária caminha para um efeito médio aos consumidores do Rio de Janeiro no tocante a área de concessão da Enel Rio de Janeiro na ordem de 6,02% o efeito médio sendo aqui que eu gostaria de trazer destaque aos senhores que por baixa tensão que em sua maioria né que é a sua maioria da concessão e que são as residências e que a conta que chega na casa das pessoas nós estamos com efeito na ordem de 4,63% então feito essa fala senhores diretores eu vou chamar aqui a apresentação técnica que de forma didática fará aí com melhor maestria a explicação de cada componente tarifário que compõe aí a RTA da Enel Rio de Janeiro solicita o nosso doutor secretário-geral doutor Ricardo bom dia meu nome é Cristiane Franco e vou apresentar a vocês o reajuste tarifário de 2021 da Enel Rio de Janeiro nesse slide apresento o efeito médio do consumidor e a sua composição a parcela A possui os encargos setoriais um acréscimo de 4,93% o custo de transporte em 5,65% o custo de energia em 4,47% e as receitas irrecuperáveis em 0,10% já a parcela B é composta pela distribuição cujo acréscimo foi de 1,71% nos financeiros nós tivemos uma redução uma redução de menos 4,30% e ainda o efeito da retirada dos financeiros anteriores em menos 6,53% totalizando assim o efeito médio do consumidor em 6,02% esse efeito médio ele é segregado em dois grupos principais o grupo A que é o de alta tensão cujo efeito foi em 10,38% e o grupo B de baixa tensão cujo efeito foi 4,63% essa diferença entre o grupo A e o grupo B levou-se basicamente por causa dos custos de transmissão para os itens de parcela A e parcela B apresento agora os itens de maior relevância em seus efeitos no caso de encargos setoriais a CDE ContaCovid representou 4,82% por causa da reversão dos empréstimos de ContaCovid Já para o transporte o item de maior relevância foi a rede básica sobretudo por causa das resoluções de 2.725 da RAP e 2.726 da TUSD representando 3,56% Já a compra de energia foi impactada pela energia e a vinda de Itaipu cuja variação do dólar foi o grande responsável pelo impacto de 2,44% Já na parcela B o item principal foi o IPCA que representou 4,98% Em relação aos componentes financeiros apresento os dois principais pontos O primeiro é a CVA em processamento de energia cujo impacto neste processo foi de 6,84% devido ao custo da energia de Itaipu Já o segundo ponto é a reversão da conta Covid devido aos empréstimos concedidos e que agora estão sendo devolvidos e que impactou em menos 14,29% Além disso somando todos os outros componentes financeiros e que são apresentados nesta tabela nós temos um total de menos 4,30% de impacto neste processo tarifário Neste gráfico podemos observar a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos da N Rio de Janeiro que variou em 67,3% e podemos compará-la neste mesmo período com o IGPM que variou em 107,3% e o IPCA em 63,2% Por fim apresento a composição das tarifas cujo custo de distribuição representa 23,9% o custo de energia 30,6% o custo de transporte 10,5% os encargos setoriais 13% as receitas irrecuperáveis 0,8% e os impostos em 21,2% Sendo assim conclui a apresentação e agradeço Primeiramente gostaria de agradecer a doutora Cristiane Franco que de forma extremamente didática apresenta cada uma das componentes tarifárias aqui a gente dá um destaque sobretudo pelo alívio tarifário promovido pela reversão da conta Covid algo que a gente percebe com nível de grandeza bem destacado pela doutora Cristiane Franco no qual resulta de uma estruturação que esta casa acabou conduzindo naquilo que a gente costuma dizer única operação estruturada do segmento de infraestrutura como uma solução de mercado e que hoje a gente colhe aqui naturalmente frutos dessa capacidade dessa casa no enfrentamento adequado ao movimento de conta Covid num dado momento em que nós precisamos lançar mão dessa modelagem que já é uma modelagem conhecida no setor mas agora com alguns aprimoramentos então a reversão da conta Covid ela pôde trazer alguns alívio do segmento tarifário da AN Rio de Janeiro e que agora nós estamos aqui experimentando um outro ponto que é interessante é a questão da evolução dos indicadores em que pese a gente está falando de um reposicionamento tarifário os reajustos tarifários não necessariamente eles seguem reajustos padrões com indexação de algum índice não pelo contrário é um reposicionamento assim como nós podemos observar na explicação pormenorizada de forma multidática da nossa servidora mas a gente sempre estamos aí criando um paliativo e criando um perdão criando um comparativo com os indicadores né e aqui na nota técnica número 30 a gente vê que a evolução da tarifa B1 que é a tarifa residencial das concessionárias dos últimos 10 anos no caso da concessionária N Rio de Janeiro variou na casa de 67% já o IGPM variou na casa de 107% e o IPCA levemente abaixo do que variou a B1 que ficou o IPCA na casa de 63% ou seja em grandes medidas isso aqui mostra que a nossa tarifa ela vem se comportando em que pese termos aí uma metodologia toda diferenciada para a questão das tarifas haja vista a complexidade da formação da tarifa do setor elétrico mas nós estamos aí diante de um cenário acompanhando os indicadores econômicos do país que mais refletem custos para os consumidores então senhores diretores um outro ponto que é extremamente interessante destacar é a questão do efeito médio para os consumidores de baixa tensão que é o consumidor residencial aqui nós estamos falando num consumo de aproximadamente no efeito médio aos consumidores de baixa residencial que a gente denomina consumidores de baixa tensão na ordem de 4,63% e um efeito médio na tarifa da Enel Rio de Janeiro na ordem de 6,02% vejam que é algo muito próximo até mesmo e muito equilibrado com o reajuste promovido anteriormente para Light de relatoria da Labra do doutor Sandoval Feitosa então em que pese a gente está num movimento de num momento de pandemia extremamente avançado em que a gente atinge picos aí da doença que nós não vimos nem na primeira fase da doença mas nós estamos aqui diante de um cenário que é extremamente razoável né e aqui tem um ponto de atenção senhores diretores que é a questão que o estado de Rio de Janeiro possui uma lei evitando a questão dos cortes evitando a questão de suspensão de fornecimento tolhendo ali alguns pontos da concessão alguns pontos do mecanismo que as distribuidoras possuem para manterem as suas adimplências em patamares aceitáveis né o que naturalmente sopesando todas essas questões nós estamos aqui com um reajuste médio na ordem de 6,02% o que naturalmente é não trará tanto impacto para os consumidores mas por outro lado permitirá também um equilíbrio da concessão que não é desejável que nós venhamos a ficar acumulando tantas coisas para movimentos tarifários posteriores o que a gente aqui sempre apregou que não é desejável a volatilidade no ambiente tarifário então feitas as considerações senhores diretores passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 05027 de 2020 traço 36 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel distribuição Rio de Janeiro a vigorar a partir de 15 de março de 2021 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,02% sendo 10,38% para os consumidores em alta tensão e 4,63% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Rio de Janeiro estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo ainda estabelecer o encargo de conexão referente às instalações de distribuição CCD do acessante Energiza Nova Friburgo distribuidora de energia SA e ainda homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica AN e o Rio de Janeiro de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores Em discussão a matéria Bom, só fazer um comentário senhores diretores parabenizar o diretor Efraim pela condução e liderança desse processo tarifário da Enio e colocar que diferente do caso da Light onde nós tivemos a combinação de emprego tanto do resultado da conta Covid que foi legitimada pela MP950 como pela devolução de créditos de PIS e COFINS que foram recalculados com a base do ICMS no caso da Enio Rio que está em deliberação nós não temos créditos habilitados pelo grupo Enio de PIS e COFINS para que pudesse abater aqui o processo tarifário mas aqui nós temos a conta Covid e colocar para os senhores a importância dessa ação que foi legitimada pela MP950 do ano passado em que nós estamos empregando aqui praticamente 800 milhões de reais o que atenua a tarifa né doutor Efraim em praticamente 14,8% então assim o reajuste médio que está sendo apresentado é de 6,02% e que foi atenuado em 14% por conta da conta Covid a conta Covid que é aquela que permitiu ter capital de giro no setor e permitiu amortecer tarifas para o consumidor e a gente está observando aqui nesse processo tarifário a efetividade daquela medida que está amortecendo a tarifa em mais de 14% eu fico me perguntando se essa agência em parceria com o Ministério de Minas e Energia em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia não tivesse estruturado ano passado a conta Covid então é um resultado hoje que só é possível fruto da conta Covid e o diretor Efraim muito bem apresenta o resultado médio é de 6,02% mas quando a gente faz a abertura tarifária a gente observa que a tarifa do consumidor residencial passa de 683 reais e 67 centavos para 714 reais e 43 centavos então um aumento de 4,50% é um reajuste que está aderente também aos indicadores inflacionários a gente observa que no ano de 2019 a média no país foi de 1,6% em 2020 a média no país de 3,6% e agora em 2021 no caso da estamos apresentando um reajuste de 4,50% então isso só é possível e quero enaltecer o trabalho das diversas equipes tanto aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica quanto do Ministério de Minas Energia sobre a liderança do nosso ministro Bento Albuquerque sobre a liderança como disse o Elvio na abertura da reunião de hoje da nossa vice-ministra secretária executiva a Marisette então esse esforço conjunto anel ministério congresso nacional tem permitido a gente desonerar a tarifa que é algo tão sensível para o brasileiro então parabenizar o diretor Efraim pela liderança do processo tarifário da Enel Rio não havendo mais considerações em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho o voto do diretor Efraim também voto com o relator e assim proclamo que a direita Daniel por decidiu homologar o índice de reajuste tarifário em distribuição Rio a vigorar a partir de que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,02 sendo 10,38 para os consumidores de alta tensão e 4,63 para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 6 da pauta processo 48500-002712-2019-77 assunto recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica T3E distribuição em face do auto de infração número 4 de 2017 lavrado pela agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades apuradas na fiscalização dos indicadores de continuidade referente ao ano de 2014 diretor relatou Sandoval de Araújo Feitosa Neto e informo que é um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado doutor Ricardo no período de 13 de maio a 2 de junho de 15 a agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul daqui em diante denominada Agergis realizou a ação fiscalizadora na Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CE Distribuição com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta apuração registro armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica assim como de averiguar o cálculo dos valores correspondentes às compensações por violação dos limites de continuidade individual com base no que dispõe os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional Prodiste naquela ocasião foram registradas oito constatações onze não conformidades e três determinações todas constantes do relatório de fiscalização 1 de 2016 parte integrante do termo de notificação 1 de 2016 emitido em 31 de outubro daquele ano a GERGS acolheu parcialmente as justificativas apresentadas pela CE distribuição quando da manifestação ao TN mas decidiu pela lavratura de alto de infração no valor histórico de R$ 18.767.690,83 e resignada com esta decisão em 24 de março de 2017 a CE distribuição interpôs recurso administrativo em sede de juízo de reconsideração a GERGS decidiu por retificar a decisão proferida e cancelar a não conformidade M7 reduzindo o valor das penalidades de multa para valor histórico de R$ 10 milhões de reais aproximados mantendo-se as não conformidades NC1 NC4 NC6 NC8 NC9 NC11 além das determinações DT1 DT2 e DT3 conforme resolução decisória 358 de 2018 daquela agência em 22 de junho de 2018 a CE distribuição interpôs novo recurso administrativo em 11 de abril de 2019 o Conselho Superior da GERGS em juízo de reconsideração emitiu a resolução decisória 506 decidindo por retificar a decisão emendada por meio da resolução decisória 358 de 2018 convertendo a penalidade de multa NC11 em advertência e mantendo as demais o que implicou redução na penalidade pecuniária ao valor total de R$ 6.915.342,78 em valores históricos em 29 de abril de 2019 a autuada interpôs novo recurso administrativo e ato subsequente a GERGS encaminhou os autos a ANEEL para análise e decisão em última instância então percebam senhores diretores que os eventos que estamos aqui a discutir o seu fato gerador ocorreu em 2015 e em apenas em abril de 2019 os autos foram encaminhados para esta agência reguladora em 3 de junho de 2019 o processo foi a mim distribuído e ato contínuo tramitado à superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade para análise e elaboração de nota técnica em 3 de janeiro de 2020 a SFE por intermédio da nota técnica 1 analisou os fatos e documentos acostados aos autos em 13 de fevereiro de 2020 a procuradoria federal junto a ANEEL emitiu o parecer 47 mediante o qual opina abre aspas pelo conhecimento do recurso por tempestivo e no mérito pelo reenquadramento da não conformidade NC1 enquanto infração no tipo previsto no artigo 4º inciso 8º da resolução normativa 63 de 2004 que versa sobre deixar de prestar informações solicitadas pela ANEEL no prazo estabelecido bem como pela prévia intimação da concessionária recorrente para formular alegações caso queira faça o exposto no artigo 34 parágrafo 1º da resolução normativa 63 de 2004 caso seja desconsiderada a pena de advertência aplicada em relação a não conformidade NC11 enquanto infração fecha aspas é o relatório senhores diretores procuradoria há um pedido de sustentação oral pelo vamos a sustentação secretário há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Ronaldo Becker empresários diretores diretora procurador geral secretário geral bom dia é sempre uma grande satisfação poder me manifestar como representante da sede de distribuição nesta casa hoje minha manifestação refere-se ao processo 48500 002712 de 2019 que trata do recurso administrativo interposto pela companhia em face do alto de infração número 04 de 2017 nosso recurso foi motivado pelo entendimento de que as evidências apresentadas a Agergs seriam suficientes para a reconsideração da decisão e da dosimetria aplicadas das não conformidades a tabela a seguir apresenta um resumo das não conformidades mantidas na resolução decisória número 506 de 2019 do conselho superior da Agergs a sede de distribuição apresentou recurso para as cinco primeiras não conformidades desta lista para a não conformidade de um nós questionamos a penalidade visto que a companhia em momento algum seja de forma deliberada ou agindo de má fé criou dificuldades à fiscalização conforme sugerem enquadramento da não conformidade pelo contrário algumas das inconsistências apontadas foram verificadas em relatórios que a própria concessionária ofereceu voluntariamente tendo em vista as dificuldades operacionais que a equipe de fiscalização estava encontrando para o tratamento dos dados que ela solicitou nesse respeito nós vemos que a Procuradoria Federal junto a ANEL em seu parecer número 47 de 2020 capturou adequadamente o objetivo do recurso da CED ao sugerir uma alteração no enquadramento proposto para outras penalidades como a não conformidade 4 e 8 a CED distribuição apresentou recurso por entender que as evidências apresentadas como telas do sistema técnico justificativas regulatórias seriam suficientes para afastar as penalidades ou ao menos reduzir a sua abrangência é o que nós vimos acontecendo na não conformidade 4 onde incorretamente estavam sendo consideradas as violações para duas unidades consumidoras ocorre que a AGERGS havia desconsiderado a data de ligação destas UCS que consta no nosso recurso que havíamos apresentado mas isso foi corrigido na nota técnica número 01 de 2020 da SFE para a não conformidade 6 o nosso recurso se baseou naquilo que entendemos como uma violação do princípio do tempus regit actum muito embora em nosso entendimento tal argumento não tenha sido nem considerado pela AGERGS nem pela superintendência de fiscalização da ANEL entretanto essa manifestação vai se concentrar no tratamento dado a não conformidade 11 essa não conformidade ela trata do pagamento das compensações pela transgressão dos limites mais especificamente quanto ao prazo deste pagamento em 2014 a CEA apresentava um entendimento equivocado da ANEL em nenhum momento em nossos recursos nós tentamos afastar a infração apurada como de costume agimos com total transparência confirmando que o procedimento da companhia não estava conforme a época daqueles dados fiscalizados entretanto nós evidenciamos sim em nosso recurso que os pagamentos das compensações foram de fato realizados ainda que com um mês de atraso a partir disso baseando-se no artigo 8 da resolução normativa número 63 de 2004 o conselho superior da gergas converteu a penalidade de multa em advertência de acordo com a norma há dois critérios para que esta conversão ocorra e que precisam ser atendidos satisfeitos o primeiro critério no inciso 1 diz respeito a um critério objetivo a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores aos da sua ocorrência de fato a CEA não foi autuada por idêntica infração então atendemos este campo da norma o segundo critério entretanto é um critério subjetivo discricionário ali o inciso segundo nos diz as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo nesse segundo critério subjetivo discricionário a gergas anel não converge em seu entendimento e avaliação a agência regional entendeu que as consequências da infração foram sim de pequeno potencial ofensivo aqui vale destaque para este termo da norma as consequências da infração esse aspecto é importante porque a análise da SFE não se aprofundou nestas consequências notem o argumento que foi apresentado na nota técnica 01 de 2020 SFE anel o parágrafo 51 nos diz uma vez que a não conformidade no pagamento de compensação de consumidores não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo mesmo sendo identificado o pagamento das compensações após o prazo preconizado no Prodiste a norma é clara ao estipular o prazo de dois meses evidentemente houve descumprimento da norma a distribuidora não apenas reconheceu o seu erro como o corrigiu sistemicamente mas aqui na argumentação da SFE ela se limita a afirmar que a situação não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo sem oferecer argumentos que confiram grau de gravidade ofensiva as consequências da conduta ela se atém apenas a violação dos dois meses descritos na norma na verdade a superintendência recomendou a aplicação de uma penalidade de 3,1 milhões baseada nestes dois parágrafos onde apenas afirma que a situação não é passível de conversão em penalidade de advertência mas não oferece argumentos válidos para tantos nesse sentido a procuradoria federal em seu parecer apresentou o seguinte ampliando a argumentação da SFE no parecer já referido no parágrafo 65 temos convém ressaltar que o peso que o administrador confere a cada uma das condicionantes previstas no artigo 15 da resolução normativa 63 de 2004 um parênteses o artigo 15 não trata da conversão de pena de multa em advertência mas da fixação do valor da multa assim com base neste artigo na imposição da penalidade situa-se dentro do seu poder discricionário devendo ser analisado sob o ângulo da razoabilidade na espécie contudo não se vislumbra qualquer excesso flagrante por parte da SFE quanto a esse aspecto ao recomendar a não conversão da pena de multa em advertência com base nos fundamentos expostos em divergência ao decidido pela agência estadual senhores diretores senhora diretora diante dessa manifestação nos cabe fazer alguns questionamentos nos cabe perguntar aqui o parecer da procuradoria diz que não houve flagrante excesso por parte da SFE ao recomendar a não conversão da multa em advertência mas e quanto a jergas houve qualquer excesso flagrante por parte da jergas ao converter a pena de multa em advertência além disso a procuradoria mencionou a importância do aspecto da razoabilidade da análise sob o viés da razoabilidade o aspecto da razoabilidade foi mensurado de que forma já que não está evidente nesta nota técnica estas são perguntas que entendemos pertinente afinal a ANEL ela delega a fiscalização do serviço público delegado de distribuição à agência estadual e se o faz é porque confia na capacidade técnica nos critérios de julgamento da sua delegada após a fiscalização tanto a gerência de energia elétrica da Agergs quanto a companhia estadual de energia elétrica à distribuidora ofereceu argumentos critérios técnicos e estas informações foram submetidas ao conselho superior da agência estadual que após um longo após um extenso processo de análise concluiu que as consequências do procedimento adotado poderiam sim ser caracterizadas como de pequeno potencial ofensivo mas em dois parágrafos sem maiores argumentos acerca das consequências do procedimento a SFE desconsiderou a decisão do conselho de uma agência delegada por isso questionamos se houve excesso por parte da Agergs na sua decisão porque caso não haja caso não se identifique um ato falho emitido pelo agente delegatário nós não vemos motivos para o agravamento desta decisão ainda em relação ao aspecto da razoabilidade citado pela procuradoria trazemos um parecer de 2019 da própria procuradoria federal trata-se do parecer número 93 de 2019 ali a procuradoria se manifestou da seguinte forma multa é o meio apropriado para se alcançar o fim almejado qual seja inibir a continuidade de prática não condizente com a boa prestação do serviço público delegado não existindo outro meio menos oneroso capaz de alcançá-lo a prática não condizente já foi ajustada para harmonizar-se com a regulação setorial com os procedimentos de distribuição o objetivo da fiscalização o objetivo do apontamento foi atingido sem a aplicação de qualquer penalidade pois corrigimos o problema nos nossos sistemas e nos adequamos à norma antes da aplicação da multa antes da conversão desta multa em penalidade de advertência ou seja existe neste caso concreto meio menos oneroso capaz de alcançar o fim almejado e este fim já foi alcançado qual tenha sido inibir a continuidade da prática não condizente e adequar as práticas à regulação setorial assim diante do exposto senhores nós solicitamos que a recomendação da SFE de conferir grau de gravidade ofensivo a conduta apontada na não conformidade de 11 não seja acatado por essa diretoria descaracterizando dessa forma a reforma para pior obrigado obrigado e agradecemos imensamente ao representante da empresa ao representante da CE o senhor Lucas Malheiros Nunes pela sustentação oral que acabou de promover e passamos a palavra à Procuradoria Geral da ANEL senhor diretor geral senhor diretor relator a Procuradoria se manifestou no presente caso por meio do parecer número 47 2020 em que concluiu no mérito quanto ao reenquadramento da não conformidade NC1 para enquadrá-la no artigo 4º inciso 18 da resolução número 63 muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradeço a manifestação do doutor Lucas Malheiros representante da CE distribuição e passo agora a leitura do voto muito bem o processo consiste na análise de recurso administrativo interposto pela CE distribuição em face do auto de infração 4 de 2017 ato de infração lavrado pela GERGS que aplicou penalidades de advertência e multas em decorrência do descumprimento de dispositivos normativos relacionados aos indicadores de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica referentes ao exercício de 2014 em caminho decisão no sentido de primeiro cancelar a não conformidade NC1 manter as não conformidades NC4 NC6 NC8 NC9 NC11 manter as determinações DT1 B2 DT3 4 reduzir a multa relativa a não conformidade NC4 originalmente no valor de 87.479 reais e seis centavos para o montante de 62.481 reais e 76 centavos ajustando-se apenas a valoração da condicionante abrangência e se mantendo os demais aspectos 5 manter excepcionalmente a possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência para a não conformidade NC11 e seis reduzir o valor final das penalidades de multas aplicadas pelo AI4 para 6.340.637,82 centavos é o que se passa a apresentar quanto a admissibilidade destaco que o recurso em análise foi protocolado pela distribuidora em 26 de abril de 2017 tem-se que é tempestivo além de interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual razões pelas quais deve ser conhecido o ponto que eu queria destacar aqui senhores diretores é que esse processo ele teve no âmbito da agência estadual dois recursos administrativos e um no âmbito da agência nacional de energia elétrica o que mostra claramente uma uma incongruência com o processo administrativo que prevê apenas um recurso administrativo ocorre que há uma necessidade de uma um aprimoramento na governança das agências estaduais matéria essa já matriculada no âmbito dessa agência reguladora anel a tabela quanto ao mérito a tabela 1 apresenta o resumo das não conformidades e determinação mantidas pela última instância pela última decisão da agência estadual e aqui na tabela 1 há o detalhamento de todas as penalidades que como eu já citei ficou no montante histórico de 6.915.342 reais e 78 quanto a não conformidade NC1 que eu já antecipo que estou opinando pelo seu cancelamento a não conformidade NC1 decorre do fato de a concessionária descumprir o disposto no item 2.1.1 a linha B da seção 6.1 do módulo 6 do Prodiste assim como da cláusula oitava do contrato de concessão 81 de 99 devido a possível caracterização de incoerências nos dados apresentados à fiscalização julgados pela AGEG como informações incompletas imprecisas ou inconsistentes que teriam sobre a ótica da agência reguladora estadual causado dificuldades à fiscalização interessante se faz apresentar didática entre os argumentos recursosais expendidos pela CRD e os respectivos rebatimentos apresentados pela AGEG conforme apresentado na tabela 2 depreende-se da análise apresentada pela AGEG e das ponderações técnicas realizadas pela SFE que o ofício de solicitação de dados foi objetivo quanto ao pedido de dados e informações bem como quanto às especificações e formato apresentou-se adicionalmente que o ofício de comunicação da fiscalização informou o contato do coordenador da equipe justamente para que a fiscalizada pudesse tempestivamente dirimir eventuais dúvidas além de ser obrigação da concessionária manter dados claros e que sejam de qualidade para que a ação fiscalizadora não tenha retrabalho ou solicitações complementares especialmente em decorrência da disponibilização de dados incompletos inconsistentes ou que estivessem em formatos diferentes daqueles solicitados compulsando a motivação apresentada divijo do entendimento apresentado pela AGEG por quanto não visualizo a clara caracterização de infração intrasetorial no sentido de que a fiscalizada teria criado dificuldades a fiscalização realizada do contrário houve certa divergência interpretativa dos dados e informações requeridas e disponibilizadas o que por vezes ocorre em processos de fiscalização até mesmo diante da dificuldade de extração de dados dos sistemas corporativos da empresa entende-se diante da análise apresentada no quadro acima que ocorreram contratempos sobre a maneira da prestação de informações demandadas mas que não chegaram a caracterizar propriamente a criação de dificuldades por parte da CE distribuição para que a GERGS realizasse seu míster institucional de maneira plena e satisfatória após o tratamento e atendimento às requisições de documentos procedimento esse bastante corriqueiro das atividades fiscalizatórias a CE distribuição conseguiu nivelar o objeto requerido e efetivamente disponibilizar a integralidade de informações e ou documentos solicitados pela GERGS assim decide-se pelo cancelamento da não conformidade uma vez que não restou caracterizada a prática da infração apontada qual seja criação de dificuldades à fiscalização os documentos e ou informações solicitadas pela GERGS foram satisfatoriamente apresentadas pela C3E distribuição embora possam ter ocorrido contratempos mas que foram tempestivamente solucionados a contento viabilizando-se o cumprimento do escopo de fiscalização planejado pela agência estadual não conformidade NC4 apuração dos indicadores de continuidade individuais esta não conformidade refere-se ao fato da fiscalizada não ter apurado mensalmente os indicadores de continuidade individuais sendo as alegações recursais interpostas pela C3E distribuição e que foram rebatidos pela GERGS conforme quadro a seguir registre-se concordância quanto aos rebatimentos apresentados pela GERGS em face das alegações recursais da C3E distribuição exceto para o que se verifica no item 1 da tabela 5 repreende-se do recurso administrativo interposto as comprovações de que aqueles dois casos se tratam de ligações novas e portanto com relação às unidades consumidoras 644079 e 5664419 a penalidade aplicada pela GERGS deve ser revista e o valor da multa aplicado recalculado já que as UCs foram ligadas em agosto de 2014 e faturadas no final de setembro de 2014 com período de leitura de 44 e 45 dias respectivamente esta feita permite-se o início de apuração dos indicadores somente a partir do mês de setembro de 2014 o que afasta a irregularidade apontada pela GERGS para essas unidades consumidoras isto posto decide-se pela redução da condicionante abrangência para aproximadamente 1,31 ou seja 5 unidades consumidoras para quais não houve a apuração dos indicadores de uma amostra com 380 mantendo-se integralmente os demais critérios adotados pela GERGS a não conformidade 6 registra que a CE distribuição não apurou corretamente os indicadores originados a partir do registro das interrupções associadas às reclamações dos consumidores dos alarmes gerados pelos sistemas de supervisão das curvas de carga dos alimentadores e das memórias de massa de unidades consumidoras do grupo A a recorrente alega fundamentalmente que a GERGS primeiro apontou inconsistências com base em critérios discricionários e dois solicitou reanálise de registros já encaminhados com justificativas e comprovações que não foram deferidas pela agência estadual em juízo de reconsideração a GERGS refutou os argumentos da autuada afirmando que das 77 inconsistências reavaliadas 39 diferentes UCs da amostra apresentaram pelo menos uma inconsistência nos horários registrados pela CE distribuição para as interrupções sofridas a ECFE por sua vez concordou com as razões que levaram a agência estadual a manter a penalidade o que também concordo além de que a infração objeto de autuação está comprovada devendo ser mantida a não conformidade 6 e a correspondente penalidade pecuniária assim como houve a correta tipificação da infração no artigo 6º inciso 1º da resolução normativa 63 de 2004 a não conformidade NC8 indica a inobservância aos ditames regulatórios ao se expurgar do cômputo dos indicadores as interrupções devidamente classificadas como dias críticos situações de emergência decorrentes de defeito interno na unidade consumidora assim como expurgar indevidamente dos indicadores de continuidade os desligamentos programados que não tiveram aviso ao consumidor por sua vez a recorrente defende que os expurgos não foram realizados de forma indevida principalmente quanto aos casos de situação de emergência pois seguia a regulamentação vigente à época contudo caso seja mantida a penalidade pugna para que seja revista a condicionante abrangência por entender que o correto seria o cálculo de 1.095 interrupções expulgadas indevidamente em relação ao total de 17.265 interrupções encaminhadas que afetaram as UCs da amostra resultando em 6,34% de abrangência ao invés de 70% dos apontados pelo agente fiscalizador quanto a este argumento a SFE corretamente explicou que o universo do qual foi extraída a amostra para verificação foi de unidades consumidoras e a verificação de expulgos foi relativa a cada UC da amostra a apuração dos indicadores individuais e não quanto as alegadas interrupções ou conseguinte decide-se que a abrangência infracional foi corretamente calculada pela GERES ou seja correspondente a 70% o que equivale a comprovação de que 266 unidades consumidoras tiveram seus indicadores apurados incorretamente devido aos expulgos indevidos frente a amostra de 380 razão pela qual se mantém a decisão recorrida em seus estritos termos a não conformidade NC9 relata que a CE distribuição incorreu na infração em comento ao não descrever detalhadamente os fatores que motivaram os expulgos dos indicadores de continuidade devido às situações de emergência a autuada defende-se alegando que o sistema de gestão da distribuição continha as informações exigidas para descrever os casos de situação de emergência em formulários próprios conforme se comprovam das capturas de telas das ocorrências relacionadas pela autuada no bojo do recurso administrativo a SFA entendeu que o posicionamento da GERGS está correto com o que também concordo porquanto não houve comprovação de que a documentação juntada aos autos pela recorrente apresenta os detalhes dos fatores que conduziram aos expulgos das interrupções de energia elétrica nem tampouco a identificação correta dos locais atingidos e que pudessem evidenciar a existência de interrupções por caso fortuito ou força maior a não conformidade em C8 descreve o descumprimento da normatização intrasetorial diante do fato de não efetuar o pagamento das compensações no prazo de até dois meses atinente a não conformidade em apreço registre-se que a GERGS decidiu pela conversão da penalidade de multa em advertência o que foi acatado pela série distribuição ao passo que não interpôs recurso administrativo dirigido ao anel sobre esse ponto a SFE apresentou discordância quanto ao procedimento enviado pela GERGS conversão da penalidade de multa em advertência especialmente porque a INC11 refere-se ao pagamento das compensações pela transgressão dos limites dos indicadores de continuidade ou seja infração que ao modo de ver da SFE não poderia ser compreendida como sendo de pequeno potencial ofensivo e assim não estaria atendido o requisito normativo consignado no artigo oitavo inciso segundo da resolução normativa 63 de 2004 é certo que houve a caracterização de infração intrasetorial por parte da fiscalizada pois que a norma de regência preconiza o pagamento de compensações aos consumidores no prazo de até dois meses ocorre porém que no caso concreto não se verificou a ausência de compensações financeiras aos consumidores mas sim a extemporaneidade do pagamento o qual foi acrescido de atualização monetária mitigando-se a caracterização de danos aos consumidores e por via reflexa a obtenção de vantagens da CR distribuição mesmo se firmando o entendimento regular de que as concessionárias de distribuição de energia elétrica tem a obrigação regulatória de realizar o pagamento tempestivo de compensações aos consumidores entende-se como razoável proporcional à luz do caráter orientativo e educativo das fiscalizações excepcionalmente admitir a possibilidade de conversão de penalidade de multa em advertência nos termos como decidido pela JEGS entende-se como medida de exceção que se instaurar ao caso em tela a abertura de contraditório a recorrente para nova manifestação processual unicamente com o fito de se viabilizar a possibilidade jurídica de agravamento da sanção o reformatio impéjus apenas refletiria o caráter retributivo das sanções e a manutenção inarredável de padrões definidos pela fiscalização da ANEEL e aqui eu também destaco a oportunidade e a conveniência de fazermos isso mais uma vez eu lembro que o fato gerador dessa fiscalização ocorreu em 2015 abrir o contraditório nesse momento apenas atrasaria mais ainda o processo decisório dessa agência nesse sentido não acompanho o opinativo da fiscalização e decido pela excepcional possibilidade de conversão de penalidade de multa em advertência registra-se oportunamente que a eventual implementação do agravamento do agravamento da penalidade sugerida pela correspondente área técnica prejudicaria a celeridade como eu já citei anteriormente portanto ratifica-se a decisão recorrida acerca da manutenção da possibilidade jurídica da conversão de penalidade pecuniária em advertência e consequentemente decide-se pela desnecessidade da abertura de novo prazo para manifestação processual derradeiramente a CEA distribuição se insurge ao critério adotado para fixação de penalidades de multa especialmente quanto a condicionante existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos porque ao modo de ver da fiscalizada apenas deveriam ser consideradas as sanções pretéricas atreladas à mesma natureza da sanção imposta e não o conjunto de todas as infrações nos últimos quatro anos não assiste razão a recorrente uma vez que o artigo 15 da resolução normativa 63 de 2004 então vigente assim previa conclusão a tabela 2 senhores diretores apresenta o resumo sobre os enquadramentos dosimetrias e valores das penalidades de acordo com as análises efetuadas pela GERGS ora parcialmente alteradas diante do exposto e do que consta do processo 48.500 002712 de 2019 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica CE distribuição em face ao alto de infração 4 de 2017 lavrado pela GERGS para primeiro cancelar a não conformidade NC1 2 manter as não conformidades 4 6 8 9 e 11 3 manter as determinações 1 2 e 3 4 reduzir a multa relativa a não conformidade NC4 originalmente no valor de 87.479 reais para o montante de 62.481 reais 76 ajustando-se apenas a valoração da condicionante abrangência mantendo-se os demais aspectos 5 manter excepcionalmente a possibilidade de conversão da penalidade de multa em advertência quanto a não conformidade NC11 e 6 reduzir o valor final das penalidades de multas aplicadas pelo alto de infração 4 de 2017 para os valores históricos de 6 milhões 340 mil reais 637 reais e 82 centavos a ser recolhido conforme legislação vigente este é o voto em discussão doutor Sandoval só explorar um pouquinho aqui o que a gente está aprimorando aqui na instrução e que você está recomendando diferente da agência estadual é uma notificação que diz respeito a dificuldade em apresentar informação é isso? está sem som perfeito é isso mesmo doutor na sua avaliação ela não está bem caracterizada nos autos de fato isso aí pode ser uma tratativa da agência estadual com a distribuidora talvez uma melhor diálogo da agência estadual com a entender a demanda do que a distribuidora tem que prestar do que caracterizar a dificuldade de prestar informação conforme está conduzido perfeito na realidade diretor André como eu fui parte dessa história aqui quando eu cheguei na SFE nós tínhamos muitos processos paralisados de aplicação de penalidade por transgressão de indicadores individuais de continuidade e isso ocorreu exatamente porque essa metodologia era nova ela era nova para a NEO e também nova para as agências estaduais em razão disso me lembrando aqui do contexto ocorreu muita dificuldade em entender o que a fiscalização queria então eu não considero aqui como uma dificuldade deliberada de criar óbvices ou impasses à fiscalização razão pela qual estou recomendando o cancelamento da não conformidade é diretor fiquei com essa impressão também agora a gente com a metodologia ao mudar a metodologia mudou a forma como a gente estava lidado e aí ao empregar esse novo pacote então talvez está parecendo mais uma falta de compreensão do que de fato criar dificuldades deliberadas eu acho que também fico com esse sentimento que eu apresento aí foi feito o ajuste aqui na instrução perfeito é isso não está bem claro Sandoval mas é isso não havendo nada mais então em votação eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer no mérito da parcial provimento ou recurso administrativo interposto pela CE em fato de autoinfração número 4 2017 lavado pela AGEX para cancelar então a não conformidade NC1 manter as não conformidades NC4 NC6 NC8 NC9 NC11 e manter as determinações e assim reduzir a multa relativa na conformidade NC4 adicionalmente no valor de 87 mil para o montante 62 mil ajustando-se apenas a valoração condicionante à abrangência e manter excepcionalmente a possibilidade de conversão da penalidade múltipla advertência quanto a NC11 e reduzir então o valor final da penalidade do autoinfração número 4 para número 4 2017 para 6.340.637,82 a ser recolhido conforme a legislação próximo item item 14 processo 48.500 003832 barra 2020 traço 25 assunto recurso administrativo interposto pela companhia de geração transmissão de energia elétrica sul do Brasil SA CGT Eletro Sul em face do auto de infração número 35 barra 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFR que aplicou penalidade de multa após fiscalização da adequação dos procedimentos operativos empregados na energização do transformador TF2 da subestação Caxias do Sul 6 no dia 14 de abril de 2019 que culminaram na aplicação do módulo 19 os procedimentos de rede pelo operador nacional do sistema elétrico ONS em face da identificação de não conformidade do tipo 3 diretor relator Elvio Neves Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item também em 13 de junho de 2019 o ONS encaminhou ao anel o relatório de identificação da não conformidade do tipo 3 referente ao descumprimento do módulo 10.5 dos procedimentos de rede pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil CGT Eletro Sul por ter reintegrado o transformador 2 da subestação Caxias do Sul 6 ao sistema interligado nacional no dia 14 de abril de 2019 sem autorização do operador em 19 de agosto de 2020 após fiscalização realizada na CGT Eletro Sul no período de 3 a 5 de agosto de 2020 a SFE emitiu o termo de notificação número 17 descrevendo uma não conformidade N1 referente ao descumprimento de instruções de operação do item 7.1.5 do submódulo 10.5 na revisão 2016.12 dos procedimentos de rede por conta da energização do sistema no SIM do transformador 2 nessa subestação e sem autorização em 3 de dezembro de 2020 a SFE emitiu o auto de infração número 35 com aplicação de multa após ouvir a CGT Eletro Sul que se manifestou em relação ao termo de notificação em 1 de setembro de 2020 em 15 de dezembro de 2020 a CGT Eletro Sul de forma tempestiva apresentou recurso em fase desse auto de infração em 9 de fevereiro de 2020 em análise do recurso a SFE manteve a penalidade em 17 de fevereiro de 2021 na sexta sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório temos uma sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Ronaldo Becker senhores diretores bom dia sou Ronaldo Becker gerente do departamento de operação da CGT Eletro Sul eu gostaria de agradecer a oportunidade da CGT Eletro Sul poder apresentar esclarecimentos adicionais tendo em vista a caracterização da gravidade da ocorrência em tela por parte da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade na ocorrência em questão independentemente do não cumprimento do normativo na reinserção do transformador ao sistema elétrico no que se refere a prévia autorização do INS entendemos que o procedimento não gerou nenhum risco para o sistema elétrico ou para o controle de tensão da região esclarecemos que no processo de recomposição padrão a reintegração dos transformadores da subestação Caxias do Sul 6 no caso de desligamentos automáticos é realizada com autonomia pela CGT Eletro Sul ou seja no caso de desligamento do transformador a CGT Eletro Sul deve religar o transformador recompor a carga e somente depois comunicar ao INS o que diferiu na condição em questão é que o desligamento automático ocorreu durante uma manobra para intervenção sendo que nesse caso a comunicação ao INS deveria ter ocorrido antes da recomposição do transformador tendo o operador seguido o normativo padrão e comunicado posteriormente ao INS assim a recomposição do transformador já era normatizada para ser efetuada com autonomia no caso de desligamentos automáticos sem intervenções o que caracteriza a não existência de risco para o sistema elétrico ou ao controle de tensão da região a ação da área de operação da CGT Eletro Sul foi no sentido de reestabelecimento rápido das cargas evitando maior tempo de desabastecimento tendo total domínio da condição de energização do equipamento envolvido em função disso a reintegração não causaria nenhum risco para o sistema e por isso deve ser caracterizada como de baixo potencial ofensivo em função do exposto reiteramos a nossa solicitação de conversão da penalidade pecuniária em advertência diante da não caracterização de qualquer risco ao sistema haja vista autonomia da empresa nos processos de recomposição desses transformadores na condição padrão que não exige qualquer contato com o NS situação que não difere daquela apresentada na ocorrência em tela alternativamente caso a diretoria da ANEL não delibere pela condição de advertência que seja reavaliada a penalização diante da não caracterização de qualquer risco ao sistema e despeço agradecendo novamente a oportunidade que nos foi dada obrigado agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da CGTE o Ronaldo Becker e passa a palavra à Procuradoria Geral senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso a Procuradoria não emitiu parecer diretor André diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim esse processo esse voto perdão ele estava no bloco e estava disponível então desde a quinta-feira da semana passada eu vou desta forma considerando que na sustentação oral não foi trazida nenhuma observação que pudesse alterar a minha proposta de voto eu faria apenas uma observação de que consta que no voto vou ler apenas esse parágrafo que a SFE ela mostra como e eu acompanho o que ela apresenta que a gravidade de uma infração é pautada na ofensividade que seu descumprimento pode acarretar para o sistema independentemente de sua concretização então aqui rebato aquilo que foi colocado e agradeço a sustentação oral realizada pelo servidor Ronaldo Becker da CGT Eletro Sul mas eu vou manter o meu voto então eu pediria autorização e a concordância dos demais para passar diretamente ao dispositivo se vocês me permitirem então o dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48500003832 barra 2020 25 voto por conhecer no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CGT Eletro Sul em face do auto de infração 35 2020 lavrado pela SFE que aplicou a penalidade de multa no valor de 318.575 após fiscalização da adequação dos procedimentos operativos empregados na energização do transformador transformador 2 da subestação Caxias do Sul 6 no dia 14 de abril de 2019 é o voto em discussão doutor Elvio também de minha parte não vi nenhum argumento lançado que pudesse contestar o voto que já foi disponibilizado desde a última quinta-feira de sua lava então não havendo mais não havendo nada mais então em votação voto com o relator eu também senhores diretores eu acompanho o relator diretor Sandoval diretor Sandoval não está na sala então eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e numérico negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia de geração e transmissão de energia elétrica do sul do Brasil CGTL em face ao alto de infração 35 de 2020 lavrado pela SFE que aplicou penalidade de multa de 318.575 reais após fiscalização da adequação dos procedimentos operativos empregados na energização transformador 2 da subestação Caxias do Sul 6 no dia 14 de abril de 2019 valores que deve ser recolhido de acordo com a legislação vigente Bom senhores diretores esse é o último processo de nossa pauta portanto agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo um bom almoço uma boa tarde e declaro encerrada a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 muito obrigado a sétima reunião a sétima reunião